A presidência suspende os trabalhos. A presidência solicita aos deputados, deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão, debater o processo de municipalização das unidades de saúde mental sobre gestão da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, pela Prefeitura de Belo Horizonte, tendo em vista os pressupostos do desenvolvimento urbano. Então, entra-se na primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Em primeiro lugar, gente, um salve ao movimento da Luta Antimanicomial, ao Fórum Mineiro dos Drogas e Direitos Humanos, ao Fórum Mineiro de Saúde Mental, que propuseram essa audiência pública. Queria começar desculpando pela demora em conseguir marcar essa audiência pública. De fato, ela tinha sido aprovada em duas comissões diferentes, na administração pública e na Direitos Humanos, mas a gente aprovou e conseguiu marcar em uma terceira comissão, que é a Comissão de Assuntos Municipais. Então, queria também agradecer a essa comissão pelo agendamento dessa reunião, nesse mês tão importante, o mês do 18 de maio, o mês da Luta Antimanicomial, que marca também o momento de retomada da democracia. Porque o que a gente assistiu nos últimos anos foi uma desassistência, um esvaziamento da política de saúde mental pelo SUS, da rede psicossocial, enquanto instrumento de democracia, de promoção da saúde integral, coisa que a gente consegue reverter com os novos anúncios, inclusive no dia 18 de maio, do presidente Lula, sobre a retomada dos investimentos nessa área. Nós sabemos que os desafios ainda são muitos, inclusive aproveitamos a abertura dessa audiência pública para repudiar o Departamento de Comunidades Terapêuticas criado no Ministério do Desenvolvimento Social, e para dizer que fora Sâmio, fora Departamento de Comunidades Terapêuticas. Essa luta é muito importante, é uma luta pelo SUS, é uma luta por trabalhadores, usuários, por todas as pessoas que compõem esse sistema tão importante, e que não pode aceitar de forma nenhuma a privatização, a entrega para as OS, de serviços tão importantes para o SUS e para a população mineira. Então, gente, vou chamar aqui, vou começar compondo a mesa, queria chamar Maria Tereza Coelho, Papatela Jabur, que é gerente de serviços descentralizados, representando Renata Ferreira Lelys Dias, presidente da FEMIG. chamar também Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Chamar Laura Fuzaro Kamei, vice-presidente da Associação de Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais. Chamar Marta Elizabeth de Souza, membro do Fórum Mineiro de Saúde Mental. chamar a Ana Laura de Almeida, membro da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica de Belo Horizonte. Chamar o Pedro Henrique Pimenta Silveira, assessor estratégico da Diretoria de Contraatualização e Gestão de Informação, da FEMIG. Dizer também que nós convidamos a Secretaria de Estado de Saúde, a Promotoria de Defesa da Saúde, a Gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, que tinha confirmado a presença. Vamos ver se eles chegaram. Estão chegando. E o Antônio de Pádua Guiar, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Também. Então, essas pessoas chegando podem se inscrever. Também registro a presença da Deonara de Almeida Silveira, diretora de Mulheres do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde, e o mandato do vereador Wagner Ferreira da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente vai escutar as pessoas que inicialmente foram convidadas, mas depois nós vamos abrir também o microfone para todas as manifestações do público presente. A nossa defesa aqui é dos usuários, dos trabalhadores. Inclusive, essa audiência se conecta com uma outra audiência que a gente vai fazer no dia 29 ou 30? 30! Que é uma audiência em defesa dos trabalhadores da FEMIG, frente aos desmontes na Comissão de Assuntos Ligados ao Trabalho e Assistência. Então, gente, queria sugerir, começando essa audiência, chegou também aqui agora a lírica Matos Pereira, da Secretaria de Estado de Saúde. Então, pode tomar assento aqui também. Representando a Secretaria de Estado de Saúde. Então, gente, eu sugiro que a gente comece escutando aqueles que foram os propositores dessa audiência pública, o Fórum Mineiro de Saúde Mental e também a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental. Mas antes eu queria trazer aqui algumas questões importantes sobre os serviços, o CMT, o CERSAM-AD, esperamos em breve, o CERSAM-AD, e o CEPAI, o CERSAM-AD aqui. Lembrar que esses serviços, eles estão em debate para a municipalização há cerca de 10 anos. Então, tem 10 anos que existe o debate sobre a municipalização desses serviços que atendem cerca de 98% de usuários de Belo Horizonte. Sendo que o CERSAM-AD é fundamental para os regionais Leste, Barreiros, Centro-Sul, e o CERSAM-AD, Centro-Sul, fundamental para a atenção à população, à regional, onde se concentra a maior parte da população em situação de rua e população também usuária dos serviços de saúde mental, de álcool e outras drogas. A municipalização, ela é prevista desde 1990, enquanto uma diretriz do SUS, está prevista na Lei 8080, fundamental, e, embora ela seja um horizonte e tenha tanto tempo já que ela está em discussão, nós, e eu falo nós parlamentares, mas nós também, que lutamos pela saúde, pelo serviço de saúde mental, o Conselho Municipal de Saúde e outros, têm tido poucas informações e pouca participação nesse processo, o que motivou essa audiência pública. Também motivou essa audiência pública o fato de que a FEMIG, sem combinar com o Conselho Estadual de Saúde, inclusive, sem combinar com usuários e trabalhadores, lançou um edital para a privatização desses serviços, para o repasse desses serviços para as organizações da sociedade civil, as OS. Para além, de todos os malefícios da privatização, que não pode ser um horizonte no SUS, isso contraria as resoluções do Conselho Estadual de Saúde, isso contraria as decisões do Conselho Estadual de Saúde, que, inclusive, já pediram a revogação do edital, que, pelo que entendemos, ainda não foi revogado. Então, enquanto não avançamos no processo de municipalização, uma ameaça paira sobre as cabeças da população, que é a ameaça de privatização desse serviço, que gera um prejuízo enorme, principalmente para os usuários, pela descontinuidade, pela perda de princípios, inclusive da gestão pública, como transparência, continuidade, atenção no atendimento, que é o que desejamos para esses equipamentos tão importantes. Então, isso motivou a gente a puxar essa audiência pública e queremos, então, respostas, respostas efetivas do Estado, do município, porque um grupo de trabalho foi criado para avançar na municipalização, mas a gente ainda não tem notícias dele, o Conselho não participa dele, o movimento não participa dele ainda. Então, precisamos dessas informações. Queria passar, então, para a Marta Elizabeth de Souza, membro do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Bom dia a todos. queria começar agradecendo o gabinete e a deputada Bela Gonçalves pela realização dessa audiência. Já tem um bom tempo, como ela mesma colocou, que o movimento, o Fórum Mineiro, a Suzana, a Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, vem solicitando a audiência pública para que a gente tenha mais transparência, mais clareza desse processo de municipalização, que, como disse a deputada, não é uma coisa que se inicia agora. Mas a forma como ela está se dando é que a gente não tem o conhecimento do processo no seu desenrolar do dia a dia. E, às vezes, isso pode gerar uma série de incertezas e de dúvidas. Eu queria, como já foi reafirmado aqui, eu não vou... Eu preciso de contextualizar. Eu não sei, deputada, se essa audiência está sendo transmitida para o Estado todo, se nós estamos só aqui na Assembleia. Está sendo transmitida para todo o Estado. Então, eu acho que é muito importante a gente reafirmar que foi a Constituição de 88 que colocou os municípios como entes federativos com competências tributárias e de autonomia. É política administrativa. Isso abriu o caminho para o SUS. Isso é muito importante. E aí, na Constituição, o SUS, no seu artigo 196, no inciso 1, vai reafirmar que a descentralização é um preceito constitucional e que ele tem que ter em cada esfera de governo a sua autonomia e a sua... como é que fala? A sua autonomia política e administrativa. se a gente fosse aprofundar nisso, e a gente sabe que foi a NOB 93 que consolidou a municipalização no Brasil. Eu fui estudar para lembrar, porque eu tinha esquecido daquela Conferência Nacional de Saúde, que a municipalização era o caminho. Nós participamos dessa Conferência Nacional de Saúde. e o processo de municipalização no Brasil, ele, só para lembrar para vocês, viu, deputada, ele está, essa disputa está desde o século XIX, desde a proclamação da República. Eu fui lá para ver. Eu fui lá, eu fui, eu fui nos estudos da Fiocruz, nós temos um livro maravilhoso organizado pela Giovanela, que ela vai tratar disso. Então, essa discussão, essa centralização administrativa no Estado, na Federação, e esse tensionamento com municípios, ela vem de muito tempo. Mas eu acredito que Belo Horizonte, até pela história dele de construção do SUS, o seu pioneirismo, ele vem implementando a municipalização de uma forma muito ética, muito responsável, ao longo dos anos. Já tem serviços municipalizados há muito tempo em Belo Horizonte. Então, a municipalização do CEPAI e do CMT, pela minha experiência como trabalhadora, 35 anos de SUS, ela diz para nós, no nosso trabalho cotidiano, para o movimento social, que ela é fundamental e necessária. e eu penso que uma municipalização, sobretudo, que tem que ter o aspecto da solidariedade cooperativa, que significa o quê? Buscar uma razoabilidade, tanto para o Estado quanto para a FEMIG. Mas ela é inexorável, porque tem dois serviços nessa capital, ficou evidenciado nos relatórios finais, no relatório final. Eu falo nos relatórios, porque tem um que foi para o Estado, mas é o relatório do município de Belo Horizonte, na Conferência Municipal de Saúde Mental, realizada em abril do ano passado. Essa necessidade da ampliação da rede de Belo Horizonte, a necessidade de uma cobertura para a população aqui da regional Centro-Sul, Então, esses dois equipamentos com os devidos ajustes que têm que ser feitos, com a sua adequação, é mais do que fundamental para a população. Então, hoje, eu aqui representando o Fórum Mineiro, que congrega usuário, trabalhador, familiar, é uma demanda da população Belo Horizonte. Teve a FEMIG, o que nós tivemos acesso à informação, faz uma oferta ao município, o município parece que levou um tempo, aí quem é da gestão vai explicar isso aqui, para se posicionar, nós sabemos que tivemos na secretaria, uma secretária com um posicionamento oposto ao pensamento do SUS, secretário de Saúde que defende uma política neoliberal e de privatização do sistema. Sabemos que o governo estadual também é um governo liberal, quando ele faz um edital para privatizar e transformar em OS, serviço público, marca isso. Eu fui, e o que me deixa triste, viu, deputada, é saber que todos os países que fizeram o processo de privatização voltou atrás, depois que se consome tudo, que destrói tudo, que acaba com tudo, deles voltam atrás. Então, nós estamos aqui lutando para a municipalização desses dois serviços, teve uma dificuldade, uma demora, fizemos discussões, o Fórum Mineiro, a Comissão de Reforma levou as meninas, vão detalhar um pouco isso para dentro do Conselho, o Conselho parece que se posicionou já em abril, apesar de estar na pauta desde o ano de 2022, eles se posicionaram favorável ao processo, e agora nós precisamos de saber o que está pegando, o que está emperrando esse processo. Agora, nós defendemos a municipalização e sabemos da importância e da necessidade desse serviço serem municipalizados para garantir acesso para o povo de Belo Horizonte. Obrigada. Obrigada, Marta. É isso mesmo, a privatização, ela costuma, na verdade, é sugar os recursos públicos para gerar lucro para poucos, em prejuízo a trabalhadores, em prejuízo, sobretudo, a usuários, porque essas OS, elas têm muito pouca transparência com a utilização dos recursos, muitas vezes descumprem os princípios do próprio SUS, e mais do que isso, geram descontinuidade na prestação do serviço e vários outros problemas que eu acho que não podem, de forma nenhuma, chegarem para esse serviço de saúde mental, que hoje já são públicos, têm funcionado bem, mas precisam avançar para essa municipalização. Aproveitando, gente, para dizer que o Fernando Siqueira, gerente da rede de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, está entre nós, então, já chegou, e também que o, convidar o Pedro de Paula Nascimento Teixeira, psicólogo e coordenador da Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Conselho de Psicologia. Como não tem lugar aqui, depois você reveza com alguém para conseguir falar também, tá, Pedro? Então, vamos agora escutar a Ana Laura de Almeida, da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica de Belo Horizonte. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Ana Laura, sou trabalhadora da Rede Belo Horizonte e estou compondo a Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, que é uma comissão ligada ao Conselho Municipal de Saúde, tem o papel de assessorar, de apoiar, de informar o Conselho Municipal de Saúde em relação à política de saúde mental de Belo Horizonte. Essa política de saúde mental que se constitui no bojo da reforma psiquiátrica brasileira, da Constituição do SUS, da reabertura democrática pós-ditadura, e é uma reforma muito inspirada no processo de reforma psiquiátrica italiana, que usou, pela primeira vez, fechar os hospitais psiquiátricos e questionar o poder da psiquiatria. Então, Belo Horizonte, hoje, esse ano, em 2023, completa 30 anos dos primeiros passos dessa rede, da Constituição desses serviços substitutivos, com princípios muito bem delimitados. Então, Belo Horizonte sempre teve a clareza de que o manicômio é totalmente desnecessário para cuidar das pessoas com sofrimento mental. E, por consequente, Belo Horizonte executa com muita seriedade o fechamento um a um dos hospitais psiquiátricos do município e efetiva a constituição de uma rede substitutiva que hoje inclui não só o CERSANS, mas também uma rede com serviço de urgência psiquiátrica noturna, com equipes de saúde mental na atenção básica, com centros de convivência, com serviços residenciais terapêuticos, com unidade de acolhimento transitório, com uma incubadora de empreendimentos solidários, programa Arte da Saúde, consultórios na rua, enfim, é uma rede extremamente complexa, fundada nos princípios do cuidado em liberdade, com respeito à dignidade das pessoas, em articulação com os territórios, que busca garantir a cidadania, a presença da loucura na cidade, não só em benefício das pessoas com sofrimento mental, mas como um posicionamento ético, político, de qual sociedade queremos. Então, a política de saúde mental de Belo Horizonte, a gente luta por uma sociedade sem manicômios, mas a gente luta por uma sociedade anticapitalista sem qualquer forma de opressão. Esses equipamentos, contextualizando essa rede, esses equipamentos, a Belo acho que já fala um pouco, mas então a gente tem o antigo CMT, que hoje em dia é o CERSAN-AD, Centro-Sul, responsável pelas regionais Centro-Sul e Leste, é um serviço pioneiro no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no cuidar das pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, e atualmente integra a nossa rede, a RAPES, como a Bela muito bem lembrou, estrategicamente localizado na regional Centro-Sul, que tem uma população cada vez maior, infelizmente, de pessoas em situação de rua. E o CERSAM-Centro-Sul é o antigo CEPAI, responsável pelo cuidado de crianças e adolescentes em crise, em casos graves, com uma grande complexidade, das regionais Centro-Sul, Leste e Barreiro. Eu queria falar um pouco mais do CERSAM-C, como eu sou trabalhadora da rede de criança e adolescente, dizer que essas unidades, apesar de já serem credenciadas como CERSAMs e que têm as suas respectivas gerências fazendo parte do corpo gerencial da RAPES, que trabalham numa perspectiva de construir processos de trabalho na lógica antimanicomial. O que a gente percebe, e aí eu falo um pouco mais com propriedade do CERSAM-Centro-Sul, que é com quem eu tenho mais, com o serviço com quem a gente se relaciona mais no dia a dia do trabalho, é que há uma estrutura organizativa e predial mesmo do espaço que impossibilita efetivamente que esse serviço funcione como os demais CERSAMs da cidade, como os outros CERSAMs. É um serviço que é responsável por três regionais da cidade, então é muito estratégico se a gente pensar que crianças e adolescentes das regionais Centro-Sul, das regionais Leste, da Regional Barreiro precisam ter um cuidado qualificado, precisam, por exemplo, entrando agora em alguns exemplos, por exemplo, de um transporte que assegure efetivamente a ida desses usuários para a permanência dia, para os seus atendimentos, a gente precisa efetivamente que esses serviços desconstruam esse prédio, essa estrutura manicomial que ainda existe no CERSAM e Centro-Sul e que impossibilita aquilo que é muito importante para a gente na lógica de cuidados em liberdade, que é a relação entre todos, a relação entre usuários e trabalhadores, que é o dia a dia do cuidado e se funda nisso. E o CERSAM e Centro-Sul hoje em dia não possibilita isso, na medida em que ficam trabalhadores de um lado, usuários do outro, muitas vezes separados por corredores, portões, grades. Então, a municipalização desses equipamentos, em especial do CERSAM Centro-Sul, para a gente, para Belo Horizonte, significa garantir o cuidado em liberdade de todas as crianças e adolescentes de Belo Horizonte. Significa, efetivamente, acabar com a lógica manicomial de cuidado que ainda reverbera através desse equipamento e significa defender que a política pública de saúde mental, não só em Belo Horizonte, mas no Estado e no Brasil, agora que a gente tem um governo que talvez possibilite a gente avançar nisso, que a gente consiga caminhar para a construção, para o credenciamento, para a possibilidade de ter CAPES infantil 24 horas. Belo Horizonte é um dos poucos lugares, acho que o único, e a gente, mas é uma das poucas cidades onde a gente tem CAPES infantil funcionando 24 horas. Então, isso é um marco para a gente. Então, queria dizer, passado um pouco essa contextualização sobre a importância da municipalização desse serviço, que nós, enquanto Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, tomamos conhecimento de que esse processo de municipalização estava, de uma certa maneira, como vamos dizer, deixado de lado, mas ele estava deixado de lado, Marta, ele está em curso há 10 anos, mas deixado de lado, já que, se você está com um processo em curso há 10 anos, que não se efetiva, é porque você não está querendo que isso se efetive. a gente toma conhecimento disso em outubro do ano passado, nas nossas reuniões mensais da Comissão Municipal de Reforma, a gente dá prosseguimento aos encaminhamentos dentro do âmbito do Conselho Municipal de Saúde, solicitando que o Conselho Municipal de Saúde reivindique informações sobre esse processo, junto à Secretaria Municipal de Saúde, junto à Secretaria Estadual de Saúde. é preciso dizer que a gente teve muita dificuldade, a gente não consegue ter acesso às informações, nossos ofícios não são respondidos, os devidos, as pessoas, representantes, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria Estadual de Saúde, não se apresentam nas plenárias que foram realizadas pelo Conselho ainda em 2022, e a gente se depara em 2023 com o edital de chamamento de organizações sociais, o edital de privatização desses equipamentos. Nós, movimentos sociais, o controle social se posiciona junto com os movimentos sociais, fazendo cartas, se organizando, mobilizando, insistindo aqui, inclusive com o apoio da Bela, que tem sido a nossa parceira, para que a gente possa avançar nesse processo. E, efetivamente, o que a gente soube é que a Secretaria Municipal de Saúde tinha se... tinha respondido que não tinha interesse na municipalização, como, sim, não tem interesse na municipalização. a Secretaria Municipal de Saúde vai criar dois serviços novos? Vai simplesmente fechar esses serviços e deixar três regionais das cidades sem atendimento? Qual era a perspectiva, qual era a proposta da Secretaria Municipal de Saúde ao não municipalizar esses dois equipamentos? Então, diante da nossa pressão, diante da nossa mobilização, a gente teve já no final de fevereiro, início de março, uma certa sinalização de uma retomada das negociações entre o Estado e Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, a Comissão Municipal de Reforma ainda não teve assento, não teve possibilidade de participar dessas discussões. então, a gente precisa de acompanhar esse processo, nós temos apontamentos, a gente tem, a gente sabe o que é importante para a gente no serviço, a gente sabe que a gente precisa desconstruir essa estrutura manicomial carcerária que existe no Sessão do Centro-Sul e a gente quer falar sobre isso nesse processo. a gente está, a gente precisa de ter esse espaço e é isso que a gente veio aqui reafirmar com a sua ajuda. Bela, obrigada. Obrigada, Ana Laura. De fato, hoje, a gente não tem nenhum empecilho para a municipalização do serviço evidente. O Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde já se posicionaram pela municipalização do serviço e, de fato, esse edital, que é o edital número 1 de 2023, ele nos soa extremamente estranho. Primeiro, porque ele contraria a resolução do Conselho Estadual de Saúde que não aprova a implementação desse tipo de contratação pela FEMIG. E, segundo, porque o próprio plenário do Conselho Estadual de Saúde já deliberou pela revogação desse serviço. Nos preocupa a forma como o governo Zema vem atropelando decisões do Conselho, atropelando os princípios do próprio SUS para privatizar serviços tão essenciais à população como é o SERSAM-AD, como é o SERSAMI, mas também como são alguns hospitais importantes de Belo Horizonte que estão sendo entregues à iniciativa privada com repasses gigantescos de recursos, inclusive, pelo poder público. Para falar um pouquinho sobre isso, eu queria chamar a Lourdes Aparecida Machado, que é presidenta do Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa em nome da Bela, cumprimento quem está nos assistindo, o plenário em nome da Laura, usuária de saúde mental. Eu acho, Bela, que antes de a gente falar dessa municipalização, terceirização do CEPAI, é importante a gente falar do processo que a gente vem vivendo em Minas Gerais com um processo amplo do governo do Estado em querer terceirizar os serviços. isso não é uma coisa isolada, eu acho que, explicar um pouquinho o que está acontecendo, a gente tem uma resolução em 1964, que fala que o Conselho é contrário às terceirizações, e, no dia 22, agora, o último, nós fizemos uma outra resolução em apoio a esta, não revogamos a 1964, mas aumentamos a 1964, porque a gente sabe que esse processo de privatização, elas não melhoram a gestão do SUS, hora nenhuma, e, frequentemente, está ligada a práticas de corrupção. Todas as experiências que a gente tem, a gente sempre percebe, nós não conseguimos ler, e depois eu vou encaminhar para você o escopo dessa resolução, que já é uma resolução aprovada e que está para homologar agora pelo secretário, todo o arrasoado de argumentos que nós colocamos e que não justifica de forma alguma que o Estado terceirize. Começando aí pela Rede Famiga, a gente tem vários tipos que a gestão está implementando, que são OES, PPPs, Concessão, OCIPE, e surgiu uma serviço social, que é serviço social autônomo, que, segundo a justificativa da gestão, isso aqui são áreas previstas em legislação para o SUS. Só que o SUS é complementar, a gente não pode colocar a atividade de fim terceirizando. Algumas coisas são complementares ao SUS e a gente sabe que isso está previsto, mas o que o governo vem querendo fazer, e essa briga nossa, e vem desde quando o Ederson, que está aqui presente, era o nosso presidente, a gente vem discutindo. a gente tem o processo da descentralização e a concessão. A descentralização é o que o governo quer fazer nos hospitais da FEMIG, que é o quê? Existe o hospital, tem os servidores, os servidores, o escopo assistencial vai ser colocado, discutido em CIB, as verbas, vão continuar as verbas de custeio, vindo do valor, do contrato, e 100% SUS, mas quem vai gerenciar essa gestão é a iniciativa privada. Então, essa é a proposta da FEMIG de descentralização. E a outra é a concessão dos hospitais regionais. O que acontece com a concessão? A gente não tem hospital, em alguns hospitais eles estão prontos, a estrutura física, outros estão pela metade, e não existem servidores. Essa concessão para os hospitais regionais seria, para terminar de fazer a obra física seria a verba reparatória, assassina e criminosa da Vale, a verba de custeio seria tripartite, mas a gestão seria terceirizada. Então, a gente vê que existem algumas diferenças mínimas entre terceirização, descentralização e concessão, mas todas elas têm a gestão terceirizada, atividade fim terceirizada. garantem que os leitos vão ser 100% do SUS, porém, são terceirizadas as gestões. Então, só para dizer que, quando a gente ouve falar que vai ser esse edital, para terceirizar, havia um contrato de gestão para uma seleção pública para o CEPAI e para o CMT, o que causa estranheza e, ao mesmo tempo, não causa, porque a gente, até então, nada é discutido no Conselho, a gente é surpreendido no Conselho com essas decisões. na última reunião plenária, o secretário de Estado esteve presente e nos garantiu que, a partir daquele momento, nós, no Conselho, iríamos também participar da construção dessas políticas e a gente está muito confiante nisso, que a gente dê conta, porque até o momento, desde que o governo Zema entrou, existe um total desconsideração para o controle social, nada é discutido no controle social, então, a gente espera que, com esse compromisso público do secretário de Estado, a gente continue agora, comece agora a participar, inclusive, da construção das políticas. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é que nós temos também no Conselho Estadual a Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica, esse assunto foi discutido amplamente na comissão e foi para o plenário do Conselho. Lembrando que, quando, em 2016, foi aprovada a Política Estadual de Saúde Mental, a gente aprova uma resolução do Conselho falando que todos os serviços do SUS na saúde mental, aprovando essa política, teriam que ser 100% públicos estatais, dentro da política de redução de danos, territorializado, dentro das propostas da reforma psiquiátrica antimanicomial, porque não é qualquer reforma que interessa a gente, ela precisa ser antimanicomial, e que nas diretrizes do SUS. Então, só por essa resolução, e mais a 64, já existe um firme compromisso do Conselho Estadual de Saúde ser contra qualquer processo de terceirização. Então, isso colocado, vamos falar do objeto central, que é essa questão do contrato de gestão. Quando nós tomamos conhecimento e levamos para a discussão no plenário, a gente impediu imediata, imediata a suspensão do edital, e nós não fomos atendidos. E aí, a gente encaminha também para o Cal Saúde, isso foi quando? Foi em fevereiro. Em fevereiro, a gente encaminha para o Cal Saúde um pedido de mediação sanitária, porque nós não tínhamos, não existia ainda um consenso e a gente sabe que não pode esperar. Então, o que causou surpresa também para o Conselho é que esse serviço já se encontrava há mais de 10 anos, credenciados pela Prefeitura de Belo Horizonte, tanto o CEPAI, que seria o CERSAM, mas o CERSAM-AD. Então, há mais de 10 anos, ele já estava lá, credenciado pela Prefeitura, junto ao Ministério da Saúde, como um serviço da RAPS, do município de Belo Horizonte, e prestando assistência principalmente para moradores do município. Além disso, as gerências dos serviços mencionados, do CEPAI, CERSAM, agora, e CERSAM-AD, eles integram o corpo de gestores locais da rede de saúde mental. e algumas gerências também. E, inclusive, participam, a gerência de Belo Horizonte de saúde mental, o Fernando está aqui, você completa depois, Fernando, mas participam, inclusive, da escolha e indicação desses gerentes. Então, esses serviços, tipo CAPS, são os únicos na região centro-sul e, historicamente, demandam a implementação também de um CERSAM adulto. Então, o CERSAM-Centro-Sul, que é o antigo CEPAI, é a única referência de casos graves em crise de crianças e adolescentes de três regionais, região leste, barreira e centro-sul. Já o CERSAM-AD, ele é responsável pelo cuidado da pessoa em uso prejudicial de álcool e outras drogas, que é referência para as regionais centro-sul e leste. Então, portanto, esse público, principalmente também as pessoas em situação de rua, elas vão ficar muito prejudicadas, porque não existe outro CERSAM-AD na região. Então, a gente precisa entender no território que esse serviço é fundamental. Então, quando esse serviço deixar de existir, porque a gente não sabe, quando é terceirizado, a gente não sabe qual é a lógica, quem assume vai fazer, a gente entende que esse CERSAM-AD vai ficar extremamente prejudicado às pessoas, porque só no Barreiro, Nordeste, Pampula e Vendanoba, a gente tem um CERSAM-AD, então, na Centro-Sul seria o único. Os processos de municipalização desses serviços no âmbito estadual, eles acontecem desde o final dos anos 1980 e estão em firme consonância com os princípios do SUS e representam condições essenciais para o alcance da resolutividade, qualidade e humanização das ações e serviços. Esses serviços, eles já estão ajustados ao modelo assistencial da RAPES de Belo Horizonte e a municipalização é urgente, o seu adiamento causa, a todo momento, prejuízos à saúde da população e é importante dizer que isso aqui foi discutido, gente, na quarta Conferência Municipal de Saúde Mental de Belo Horizonte, em abril de 2022, e aí isso foi aprovado, então, a gente tem que respeitar também as deliberações de conferências, que é coisa que o governo atual não vem fazendo. A gente precisa respeitar aquilo que foi discutido de uma forma coletiva em todos os segmentos e também, sem contar as aprovações anteriores, as conferências municipais anteriores, que sempre vêm pedindo a municipalização, afinal de contas, são dez anos que o serviço é credenciado na rede e foi habilitado como CAPES em 2019, acho que foi o CERCAN-AD em 2019. Então, o que a gente traz aqui como Conselho Estadual de Saúde? Na plenária, realizada em 14 de fevereiro, nós aprovamos a revogação imediata do edital, solicitando a mediação sanitária pelo CAU Saúde e também tentando uma conversa com a gestão de Belo Horizonte. O que a gente entende agora é que, com o novo secretário, talvez esse panorama mude, porque mudou o seu secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, a gente entende que agora, talvez, a gente consiga um diálogo melhor e, principalmente, além da suspensão do edital, Bela, a gente tem que garantir os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós não podemos permitir que essas pessoas que trabalham e que são concursadas da FEMIG com o processo de municipalização, que haja qualquer prejuízo. Isso é algo que o controle social vai acompanhar, porque a gente não pode permitir prejuízo na classe trabalhadora. E é isso. Obrigada. Está certo. Muito obrigada. E é isso, gente. O Conselho Estadual de Saúde, assim como o Conselho Municipal, não podem ser atropelados nesse processo. Então, revogação imediata desse edital e queremos avançar na municipalização. Vou chamar agora a querida Laura Fusaro, vice-presidente da Associação de Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais. Bom dia, gente. Vocês me escutam bem? Ótimo. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, Bela, pelo seu esforço. Ergulho muito essa audiência. A gente aprecia muito o trabalho. E eu, infelizmente, tenho que trazer aqui que a gente está na cova dos leões, porque, de um lado, o Estado, do outro lado, do município. São dois leões querendo arrancar os pedaços da gente. Não é só o Estado, gente. Dez anos que essa desgraça de municipalização não acontece, é indiferença dos dois lados. Quando o Estado ofereceu a municipalização para a Prefeitura de Belo Horizonte, a resposta foi que o problema é seu. Não é assim, tem nada a ver com esse serviço. Como se não se importasse? Isso criou indignação muito grande em todos os setores envolvidos na saúde mental de Belo Horizonte. E eu tenho que dizer que esse processo que se estende por dez anos é absolutamente imoral. porque, assim, tudo bem, o CMT tem uma estrutura menos presídio, ele tem uma estrutura, tem um processo de trabalho um pouco mais alinhado, mas é inegável que mesmo o CMT ele é muito isolado da rede de atenção psicossocial. Qualquer pessoa que circula pela rede, que conhece os serviços, a gente vê como que é claro essa separação do Cersã AD Centro-Sul, dos restos dos outros Cersãs AD, dos restos dos outros Cersãs, dos restos dos outros equipamentos como o ASRT, como que tem uma distância até nos processos políticos, nas conferências, gente, sabe, assim, que é um pessoal que não aparece na cena da cidade muito. Eu sei que tem um esforço, inclusive, de mudar isso, mas não tem jeito, gente, assim, é um serviço que fica no meio do caminho que é de ninguém. Vamos fazer CMT e CEPAI, o CEPAI ainda é mais do Estado, mas o CMT é um serviço de ninguém, fica entre o município e o Estado ali e fica aquele bom, sabe, aquele rombo, sabe? Isso é injusto com os usuários, gente, é injusto deixar eles separados do resto, como se eles fossem páreas da cidade só porque moram na Centro-Sul ou na Leste e eu não vou nem começar a falar do CEPAI que é um absurdo. Tudo bem, eu sei que os outros SERSAMs têm problemas de infraestrutura, mas, quando você entra no CEPAI, você abre aquele relatório de inspeção nacional dos hospitais psiquiátricos, aquelas violações, aquele escorredor horroroso, você entra dentro daqueles relatórios de inspeção de hospitais psiquiátricos. Gente, até nos uniformezinhos azul a gente encontra lá. Sabe? Isso é imoral. Por que a criança da Centro-Sul, da Leste do Barreiro tem que ser atendida num verdadeiro presídio? E aí eu não estou criticando, gente, os trabalhadores. Não estou falando que o trabalhador do CEPAI é pior do que o do CERSAMI, necessariamente. Não estou falando disso, estou falando da estrutura, sabe? Do processo de trabalho, de um serviço que convive ainda dentro dele com o leito de hospital psiquiátrico. Por que as crianças nossas da Centro-Sul, da Leste do Barreiro, têm que ser atendidas num presídio, enquanto as outras, da resta da cidade, são atendidas em serviço aberto e comunitário? Isso é imoral. Isso é injusto. Isso é um cuspe na cara de todo mundo que vive nessas regionais. só porque você vive numa regional. Ah, não, seu filho é doido, você não pode botar no regional oeste dentro do sul ou barreiro que você tem que botar seu filho naquele lugar. É um lugar que é intimidador, gente. Entrar naquele lugar, eu convido quem não entrou naquele lugar a entrar. É assustador aquele lugar. A estrutura. Tem um anexo, tem uma portinha no CEPAI, gente, que tem uma SRT, muitas aspas nisso, de um pessoal que era crianças que estavam internadas no CEPAI, completaram 18 anos, foi passado pelo lado e mora num anexo, gente. Tem uma portinha que você entra no lugar, gente. É um trem assim. Poxa, gente, poxa, existe um trem desse, sabe? Belo Horizonte. E a gestão municipal achar que é aceitável tratar as suas crianças desse jeito. achar que isso é aceitável. Então, assim, eu venho aqui com muita indignação do que... Porque, assim, depois de 10 anos, aí depois desse drama todo de ninguém quer o serviço, porque o serviço, pelo visto, não atende ninguém e não serve para nada, porque ninguém quer. Assim, na gestão. O que não é verdade, senão a gente não estaria aqui. Mas para a gestão parece que é isso. ainda essa morosidade de um processo que a gente não entende nem o que está acontecendo, onde que está, que pé que está, que negociação daqui. Gente, mas como que pode um trem desse? Essa novela vai se estender por mais de 10 anos em cima dos nossos corpos? sabe? Então, assim, eu acho que era isso que eu tinha para dizer, como que isso é um absurdo e me indigna todos os dias. Que, além de todo esse drama, toda a mobilização que a gente teve que fazer para sensibilizar a prefeitura, de assumir essa municipalização, todo o trabalho que tem sido feito no Estado para tentar barrar essa privatização, que ainda está lá, olhando com careta para a gente. A gente ainda fica no absoluto silêncio. Esse drama, mas essa acentuação desse drama que se estende por 10 anos começou em outubro, gente. Nós estamos em maio. Não tem resposta nenhuma do que está acontecendo para nós. Então, é isso. Eu fico muito decepcionada, sabe, Bela? Muito decepcionada com a prefeitura, com o Estado, com o Estado das coisas. Em que a gente continua vendo que o lugar do usuário ainda é de... Do usuário da saúde mental ainda é esse lugar assim, ah, deixa para lá. Ah, se violar, não tem problema. Essa conivência com a violação, com a injustiça, com a barbárie. Muito obrigada. É, de fato, bastante revoltante, Laura. E eu acho que isso que você colocou não é menor. Ao longo do arrastar desse processo de municipalização, incompleto, porque, assim, se está credenciado junto ao município, o município já assume como seu. Então, o processo de municipalização, ele já se iniciou. Mas a ausência de conclusão dele gera uma situação de insegurança para os usuários, para os trabalhadores. E, pior, um equipamento desconectado do que deveria ser os outros equipamentos da rede. Nunca fui, de fato, nessas estruturas. Pretendo, inclusive, ir depois para verificar esses espaços. Mas, assim, um espaço com grades, com uniformes azuis para cuidar de crianças e adolescentes, isso, de fato, nos revolta. Então, tenha aí minha solidariedade também a todos os usuários e vamos seguir firmes na luta. Queria, agora, gente, passar para o Pedro de Paula, psicólogo e coordenador da Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Conselho de Psicologia. E aí, não sei, Pedro, se alguém que já falou puder revezar. Você ainda não falou? Não. Não. Oi, gente. Bom dia. Na figura da deputada, eu cumprimento toda a mesa. Na figura da Laura, cumprimento todas as pessoas às quais esse tema é relevante. Bom, gente, eu estou com o pressentimento de que eu tenho uma responsabilidade para além de representar a psicologia, porque eu sou a única pessoa aqui que está representando algum conselho profissional. e eu acho que não só no âmbito da psicologia, mas de todas as profissões envolvidas com esse debate, não da municipalização, mas da rede de atenção psicossocial, eu acho que é importante posicionar que qualquer compromisso ético ou político das profissões envolvidas com a RAPS tem que estar diretamente ligado aos interesses das usuárias e dos usuários. O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais não tem nenhum outro posicionamento para além do que foi posicionado pela Associação dos Usuários e Serviços de Saúde Mental e para além do que foi apresentado pelo controle social do SUS, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Quero complementar uma questão, que quando a gente está falando do Barreirão, quando a gente está falando da Zona Leste ou da Zona Centro-Sul, a gente está falando das crianças e dos adolescentes do Papagaio, a gente está falando das crianças e dos adolescentes da Barragem de Santa Lúcia, a gente está falando do Alto Vera Cruz, a gente está falando do Serrão, que é uma das maiores favelas da América Latina. E desde 1947, o que as crianças da maior favela da América Latina têm é barbárie, porque a história do CEPAI é a história do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil do Estado. E eu acho que é por isso que o CEPAI fica nesse limbo de municipalização, porque quem pariu o Matheus não quer embalar, porque quem assumir esse processo, desses serviços, vai ter que também assumir a história da barbárie, que acompanha a história do CEPAI e do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, porque, além desse anexo, as portas dão para as antigas construções em que havia um calabouço para a tortura das criancinhas que estavam ali. E, inclusive, a FEMIG tamponou os calabouços para o prédio ser tombado e fechar em 1994, e, se não houvesse ocupação urbana, as paredes não teriam sido as primeiras a denunciar o que nós, profissionais da saúde, fomos responsáveis em fazer. Então, esse processo de municipalização que se arrasta há mais de 10 anos, são mais de 10 anos que se complementam a uma história que, desde 1947, prevê tortura e barbárie para as crianças e adolescentes do Estado. As crianças e adolescentes da capital que aceitou esse equipamento de tortura dentro dos nossos portões, dentro de toda a nossa delimitação geopolítica e municipal. Então, é importante dizer que o compromisso intransigente dos movimentos sociais de luta antimanicomial e dos conselhos profissionais com o processo de municipalização é um compromisso com a vida das crianças e adolescentes dessa cidade que sempre estão abandonadas pelo Estado e abandonadas pela capital. E, quando eu falo abandonadas, é porque está homologado no município, mas, até hoje, até o jardim do CEPAI está atrás das grades. A guarita de entrada parece a guarita de entrada de um presídio de um complexo de altíssima segurança. A gente está falando de crianças privadas de território, diferentes de todas as outras pessoas usuárias dos serviços substitutivos ao manicômio. E isso é intolerável, porque a gente está falando de crianças que estão sendo obrigadas a conviver com a barbárie, enquanto outras estão aí livres pelo território, fazendo bom uso da política que a gente lutou muito para construir, que vem sendo desmontada, a muito custo da extrema-direita e das políticas neoliberais que vêm sendo implementadas, não só no município, mas no Estado inteiro. Então, quando eu venho aqui para fazer coro com a Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais, é dizer que o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, as nossas entidades mineiras da psicologia, estamos a serviço de todo o processo de luta, dos movimentos sociais de luta antimanicomial e dos usuários do Serviço Único de Saúde, que são as pessoas quem devem dizer qual é o caminho que nós devemos trilhar. O debate sobre a questão do que vai ser feito com os profissionais nesse processo de municipalização, isso é um debate sindical, e isso é um debate que realmente desinteressa as categorias profissionais envolvidas, mas estamos falando da defesa intransigente da vida. Não podemos repetir nesse processo de municipalização o que foi feito com o Galba Veloso, em que tinham profissionais de saúde que não queriam que o Galba fechasse porque não queriam sofrer desvio de função. Gente, estamos falando sobre a defesa da vida dos sujeitos. Esse processo sobre para onde os profissionais vão, o que vai ser feito ao longo desse processo, isso deve ser debatido no local específico para isso. Até lá, o que temos que focar e o que temos que debater é a política de cuidado e liberdade como um direito intrínseco ao que está previsto na Constituição Federal de 1988 no Estatuto da Criança e Adolescente. Não podemos violar as prerrogativas jurídico-legais que garantem o direito à dignidade dessas crianças e adolescentes, e quando privamos eles de território, inclusive as crianças do Estado que são encaminhadas para cá, que normalmente eram elas que eram obrigadas a ficar uniformizadas, inclusive destituídas do direito à convivência com as crianças do município dentro do próprio serviço, estamos falando de garantir o que a capital nunca quis garantir para essas crianças, e que muitas vezes os aparelhos repressivos de Estado na figura das instituições de vigilância e segurança pública vêm e cometem e praticam como barbárie essas crianças nesses territórios, nessas regionais. Então, o que estamos vindo fazer aqui hoje, aí eu falo na minha presença enquanto Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, é reafirmar uma luta que se estende há mais de 10 anos e que ainda se faz necessária porque até hoje estamos debatendo o básico de que o sistema prisional não trata e não cura ninguém. E, gente, já fazem mais de 30 anos que estamos debatendo sobre essa questão. É preciso avançar e a gente só consegue avançar quando os nossos saem do cárcere. E o cárcere, gente, ele é produtor de atrogenia, ele é destituinte de nome, de identidade, de direito, de direito inclusive à escola, porque criança que está em sistema prisional não está estudando, está privada de liberdade, não está tendo nem acesso ao conhecimento do bairro em que elas estão internadas, porque até o processo de saída para conhecer o território, para irem nos espaços ao lado, para poderem ir para o cinema, porque lá é do lado de um shopping, é um processo extremamente burocrático. Então, o que a gente quer é realmente o direito ao cuidado e liberdade dessas crianças e adolescentes e que muitas vezes conseguem falar por si, mas que a gente trata como doido. E que desde o começo dos seus processos de institucionalização foram tratadas como doidas e doidas, inclusive porque toda hora a gente fala é doido que fala com as paredes. Eu acho interessante que foram as paredes do Hospital de Neuropsiquiatria e Infantil as primeiras que denunciaram a barbárie praticada pela FEMIG e também pela própria política de saúde que havia vigente no município de Belo Horizonte. Porque as marcas de mãos nas paredes, os desenhos que as criancinhas deixaram lá continuam, mesmo depois de serem sido destamponados. Estão lá. Então, eu convido também quem se coloque em oposição a esse projeto de municipalização que vá lá no calabouço do HNPI, que é o calabouço do CEPAI. Enquanto a gente não municipalizar isso, vai continuar sendo um calabouço. E aí, não importa se mudou o prédio, gente. Se a gente ainda está chamando de centro psíquico um centro de referência de saúde mental infantil ou juvenil, significa que esse serviço não está na RAPS, por mais que ele esteja inscrito. Porque centro de referência de saúde mental não é centro psíquico. Reduzir esse sofrimento psicossocial à dimensão psíquica dessas crianças e adolescentes é também prever que existe algo para além dos equipamentos da RAPS que pode ajudar essas crianças. E não tem. O que tem é o centro de referência de saúde mental ou infantil ou juvenil. não tem outro nome para a nossa política de saúde mental substitutiva ao manicômio que não seja Sersame. E quem transformou o CEPA em Sersame foram os trabalhadores e os trabalhadores que têm um compromisso ético e político com a política de cuidado e liberdade. Porque não importa se a gente cadastra como Sersame no município, se no fim das contas toda a infraestrutura arquitetônica ainda é manicomial e prisional. Então, é preciso pensar que o que humanizou aquele lugar não foi inscrever ele na política municipal. Foi a gente ter pessoas lá dentro que fazem questão de transformar o CEPA em Sersame, porque, gente, só o nome também, mudar o título de alguma coisa não muda nada. O que muda é o compromisso intransigente das categorias profissionais que estão nesses espaços de atuação com as usuárias e os usuários desses lugares. Então, assim, encerro minha fala agradecendo plenamente a fala da companheira Laura e dizendo que é função das categorias profissionais envolvidas no sistema único de saúde escutarem os usuários e os usuários e é isso que a gente tem que defender. Não tem outra pauta a ser levantada que não seja escutar os usuários desse sistema no qual a gente serve. A gente está a serviço do sistema, consequentemente, é das usuárias e dos usuários. Finalizo minha fala. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou também chamar para fazer o uso da palavra o Érico de Moraes do Conselho Municipal de Saúde, que está representando o presidente do Conselho Municipal também. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu acho que, deixa eu ver no molhado, bom dia, Bela, bom dia, Mesa. Já está bem bendito, acho, por quase todos aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, mas acho que essa ideia da municipalização que a gente debateu no Conselho, quando a gente começou a debater no Conselho, foi uma questão que, para a gente, foi muito tranquilo debater um processo que já não estava começando, ele já estava em processo só de formalização. O entendimento do Conselho Municipal dos usuários, pelo menos dos conselheiros e da gestão e dos trabalhadores representados lá no Conselho Municipal foi de que esse processo já havia se começado em termos da política, em termos de agregar esse serviço na gestão municipal, mas que a gente tinha um problema grave que era o problema burocrático. Enquanto o CEPA e o CMT estivessem na gestão da FEMIG, nós correríamos sérios riscos de privatização. E com o edital vigente, é importante citar isso, um edital que prevê 19 milhões, mas com incrementos, que chegou a 33 milhões para poder gerir, para uma OAS gerir o CEPA e o CMT. Para vocês terem ideia, na discussão que a gente fez no município, a gente precisava de dois ou três milhões apenas para agregar esse serviço na rede municipal, para agregar ela como um todo, garantindo, inclusive, para fazer as reformas. Então, quer dizer, dez vezes a mais o que era oferecido para a iniciativa privada, que geralmente com o discurso de quê? De eficácia, de economia, mas que a gente sabe muito bem que não é. Não é, e nós não vamos aceitar, e a posição do Conselho foi clara, não aceitar que mais uma estrutura do Estado, mais uma estrutura do Estado, da saúde, do SUS, seja usada para lucro de quem, na verdade, não tem compromisso com a saúde pública, não tem compromisso com a saúde mental, com a luta antimonicomial, com os usuários, com cuidado e liberdade, com os preceitos que a gente sempre defendeu no Conselho Municipal. Então, a gente tem essa postura e temos uma resolução já, que ainda não foi publicada, mas já está na mesa, já está com a assinatura do presidente, do Conselho, está na mesa do prefeito para ser homologada, nesse mês ainda, acho que é uma questão só de publicação, mas que já está ratificado. Para a gente, nós temos clareza que não existe nenhuma, e isso foi voto por consenso, gente, no Conselho, não existe nenhuma dúvida de que esse serviço precisa ser municipalizado por vários motivos, não só porque a política já é municipal, a gente acredita que ele, como o CERSAM, atua muito melhor na rede, na RAPS, do que como um hospital psiquiátrico, estadual, totalmente desconectado. A gente acredita que a questão, uma das questões que deve ser debatido hoje, que eu acho que, e aí eu, como diretor de Ciência Saúde, tenho que ter esse compromisso também, não posso deixar de representar, que os trabalhadores, de forma alguma, podem ser afetados do ponto de vista de ter suas remunerações reduzidas, ou perda de direitos, qualquer direito, nesse processo de municipalização. Eu acho que essa é a preocupação que a gente teve, que a gestão está tranquila, os usuários vão ter um ganho, com certeza que a gente vai pedir esse orçamento, esses 30 milhões, para poder reformar, não é, Laura? Para a gente não ter um mini presídio, não é, Marta? A gente vai reformar não só o CEPAE, com esses 30 milhões, porque é dinheiro para reformar até outras estruturas, se a gente precisar. Mas que a gente não pode deixar que os trabalhadores tenham perda de direitos. E aí, nesse debate, é um debate com a FEMIG, o hospital não deixa de estar dentro do Estado de Minas Gerais, não deixa de ser um compromisso da saúde pública de Minas Gerais, não é isso? Não é só porque municipalizou a estrutura que o Estado tem que lavar as mãos e não entregar a verba, não entregar alguma forma de suporte. E o suporte que a gente acredita que a FEMIG tem que dar é o quê? Garantir os trabalhadores que eles tenham o acesso ao trabalho, obviamente, à sua remuneração, ao seu salário base, à sua ajuda de custo, não é isso? Ao seu transporte, alimentação, às suas GFs, porque é isso. Ele quer trabalhar nessas novas estruturas, óbvio, eu tenho certeza que os trabalhadores do CEPAI vão ficar muito, do CEPAI e do CMT vão ficar muito felizes com trabalhar em lugares cada vez melhores, com uma estrutura de trabalho humanizada e tudo mais. Eu acho que isso não é um problema. E aí, pelo Sinti Saúde, a nossa defesa intransigente que, nesse processo de municipalização, a gente tem a garantia de todos os direitos. E é isso. E parabenizar essa audiência por estar avançando nesse processo, que a gente acreditou que ia demorar muito, mas conseguimos soltar a resolução lá no Conselho até rápido, já estamos aqui em nossa indigência pública, acredito também que devemos fazer alguma coisa na Câmara Municipal também, para poder ratificar esse processo, porque se o Estado tem acordo, o município tem acordo, o Conselho Estadual tem acordo, o Conselho Municipal tem acordo, por que a gente ainda não terminou de municipalizar? É isso. Obrigado. Está certo, Érico. Obrigada. E agora vamos passar para uma rodada dos próximos convidados, que eu queria começar com a Secretaria do Estado de Saúde, para compreender também a visão, a perspectiva da Secretaria sobre, enfim, esses serviços e sobre esse processo em específico. Então, Lírica, Matos Pereira, diretora de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Saúde. Bom dia para todo mundo presente. Bela, agradeço o convite. É um prazer, porque tem várias pessoas aqui que eu já conheço de uma longa data. Bom, então, no âmbito do Estado, eu acho que é importante sinalizar, até trazer um pouco de uma contextualização, já foi dito dos 10 anos da municipalização, eu entrei no Estado em 2015, e quando eu entro uma das pautas que eu discuti, encaminhei, foi as questões da criança e do adolescente. E desde aquela época a gente já entendia de fato a importância da municipalização desses dois serviços. E aí, pensando nisso, aí digo um pouco da competência da Diretoria de Saúde Mental. A FEMIG, acho que está presente, vai poder falar no que compete a eles, mas dentro da diretoria, acho que é importante sinalizar, a gente segue as diretrizes previstas na resolução publicada em 2016. Uma resolução construída de forma coletiva, inclusive com o Conselho Estadual de Saúde. Acho que isso é fundamental a gente ter essa clareza e esse entendimento. Então, dentro desse processo, desde 2019, que eu assumi a Diretoria de Saúde Mental, a gente tem feito várias ações pensando sempre em fortalecer a rede de atenção psicossocial. Então, garantir o cofinanciamento, então a gente está conseguindo garantir esse cofinanciamento para o serviço. eu sempre digo que não é só de dinheiro que os serviços precisam, o dinheiro ele dá uma base, mas a gente precisa discutir processo de trabalho, qualificação desses profissionais. Então, pensando nisso, a gente tem, desde 2019, aliás, desde 2015 está previsto na política, mas a gente tem construído, junto com a Escola de Saúde Pública, a ação de qualificação dos profissionais de todas as regionais. E aqui eu sei que a pauta é Belo Horizonte, mas é possível a gente dizer de fato de todo o Estado, porque, quando a gente diz o CEPAI, a gente também está falando de questões que tangem o Estado. Então, a gente tem feito essas ações de qualificação para a rede, porque, como eu mencionei, não adianta só abrir serviço, passar recursos, a gente tem que qualificar também. Então, dentro disso, no ano passado, a gente fez algumas outras ações de recurso de equipamentos para os serviços, porque a gente sabe muito bem a estrutura dos CAPs, elas necessitam cada vez mais de melhorias, recurso também para carros, para que os municípios tivessem a possibilidade de adquirir carros, especificamente para os CAPs, para que os usuários tenham a possibilidade de estar inseridos na sociedade, fazer atividades coletivas, garantir toda essa questão do transporte também. Então, acho que é importante sinalizar esses pontos. Semana passada, a gente teve uma reunião no Ministério da Saúde, e eu fiquei muito contente com alguns pontos sinalizados de priorização, porque eles coaduram com tudo que a gente está construindo dentro da diretoria. Então, foi sinalizado a importância da priorização da pauta da criança e do adolescente, então, de fomento de CAPs-I, a questão de álcool contra as drogas, os CAPs-ADs, e as unidades de acolhimento infantil juvenil. Nós já estamos, e provavelmente no próximo Sib, nós vamos publicar uma resolução de recurso e de investimento para serviços que pactuaram os serviços. A gente teve o plano de ação da rede de atenção psicossocial publicado no ano passado, então, a proposta é repassar recurso para que eles consigam implantar esses serviços, e aí a gente conseguir reduzir vazio assistencial no Estado, pensando nessas duas pautas como eu mencionei, tanto a criança quanto a questão AD. Além disso, um plano mesmo, como eu já reportei aqui, de qualificação da criança e do adolescente, do fomento de CAPs-I, além de qualificar os CAPs-I e CAPs-II. A gente sabe que Minas Gerais é um Brasil, a gente vai ter vários municípios que não têm condições de ter um CAPs-I, mas a gente tem de que precisa qualificar tanto os CAPs-Is quanto os CAPs-I, o CAPs-II, e também para a questão de álcool contra as drogas. Além disso, outro ponto também importante, que a gente, numa primeira reunião que a gente teve com o Ministério da Saúde, eu falei disso, que eu entendi que precisava de um CAPs-I com hospitalidade noturna, que o Ministério precisava discutir isso, que isso é importante sim, que Belo Horizonte tenha essa experiência, uma experiência completamente exitosa, e que a gente precisa ampliar isso. E na reunião do Ministério com todos os Estados, isso foi colocado também. Então, eu vejo que a gente tem para a frente grandes possibilidades. E entrando na questão do CEPAI e do CMT, como eu mencionei, eu entendo que são serviços de fato para serem municipalizados. E a gente sempre sinaliza o CER-SAMI-I, e a gente tem que pensar, o CER-SAMI, Centro-Sour, a gente tem que pensar mesmo na questão da estrutura, uma estrutura mais assertiva possível, qualificada para a atenção a essas crianças, a esses adolescentes, bem como também, obviamente, essa questão do cuidado com os profissionais, mas isso a gente sabe que, acho que a família que está aqui vai poder dizer, que isso é um ponto importante que a gente sinaliza no âmbito como diretoria. Além de tudo isso que eu reportei, de entender que eles têm que ser municipalizados, de fato, a gente já faz uma construção do encaminhamento das crianças e adolescentes que estavam sendo direcionadas para o CEPAI, porque o CEPAI ainda atende crianças do resto do Estado. E isso é uma preocupação nossa, de fato, fazer com que essas crianças e adolescentes sejam atendidas no território de origem. Então, por isso, essa construção, toda essa proposta de qualificação da rede, de recursos para os territórios, de fomento de CAPZI, e também de um diálogo constante com a diretoria do CER-SAMI, Centro-Sul, do CEPAI, para que a gente reduza o máximo possível de encaminhamentos. Isso a gente conseguiu fazer. O CEPAI sinaliza isso para a gente. Tem tempos que não são encaminhados crianças e adolescentes do Estado no sentido de demanda de internação. E isso é algo muito importante, porque a gente não pode pensar. A gente tem que pensar, óbvio, em Belo Horizonte, mas só do Estado. Esse é o meu papel aqui também. Então, é dizer disso, finalizo aqui a minha fala, dizendo que a gente concorda claramente, desde o primeiro momento, com a questão da municipalização. Ela é muito importante, porque a gente sempre tem que pensar escutar o que o coletivo está dizendo, os usuários, o protagonismo dos usuários e a autonomia. E sempre que o cuidado e liberdade sejam próximos ao território. Então, finalizo aqui e agradeço. Obrigada, Lírica. Importante posicionamento também da Secretaria de Saúde pela municipalização do serviço. E também, assim, estamos para marcar também reuniões, porque otimistas com essa notícia de que virão recursos para a rede substitutiva, para a rede psicossocial. Porque, de fato, o Estado de Minas Gerais é um Estado em que a gente não tem um número suficiente de CAPS ao longo do território, muito distante disso. Os dados que a gente tem de 2018 é que são 334 em Minas. Eu espero que esse número seja maior. Não posso dizer se é maior ou não que isso, mas 334 para o número de municípios mineiros e considerando que vários municípios têm mais de um CAPS, significa que talvez mais da metade dos municípios mineiros não têm um serviço substitutivo. Isso é grave e isso contraria a reforma psiquiátrica, o princípio de que a gente precisa de um cuidado territorializado, em liberdade, para todas as pessoas. Vamos estar depois agendando, junto com o movimento, junto também com a Secretaria Estadual e o departamento, uma reunião para poder pensar como a gente pode incidir, lutar pela ampliação desses serviços, dado essa disponibilidade, esse reordenamento também do governo federal, do Ministério da Saúde. Isso vai ser muito importante, Lili, que conto muito com você para que a gente possa avançar nesses debates. E não deixo também de externar que a minha preocupação com a criação na reforma administrativa do Zema, nessa gestão, de uma subsecretaria dentro da SEJUSP, da Secretaria de Segurança Pública, para o enfrentamento ao álcool e outras drogas. Isso me preocupa porque a gente faz a defesa de que isso deveria ser uma matéria exclusivamente do SUS. Claro que a gente tem que ter uma interseccionalidade com a habitação, com o desenvolvimento social, com segurança alimentar, com as diversas outras áreas. Mas a competência de construir estruturas para o cuidado de pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas é da saúde. E a criação desse espaço dentro da SEJUSP nos preocupou muito e a gente votamos contra isso, tratamos disso em audiência pública, mas, infelizmente, esse espaço foi criado. Um trabalho importante dos movimentos, também junto com o nosso mandato, vai ser o de fiscalização, o de atenção, as estruturas que podem ser criadas e o orçamento que vai ser destinado para a Secretaria de Segurança Pública nessa atenção. porque, de fato, não é tema de segurança pública, não é tema de polícia, não é tema de entidade religiosa, não é tema de entidades privadas, como são as comunidades terapêuticas, o acolhimento de pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas. E, se a gente tem tão poucos CAPs e tão pouco investimento nessa área, inevitavelmente, a gente está criando espaço para um mercado privado de atenção, de atenção não, de desatenção, de encarceramento, de violação de direitos humanos para as pessoas que estão nessa condição. Então, isso nos preocupa muito e vamos ter que trabalhar bastante. Esse vai ser um dos trabalhos da nossa frente parlamentar, que estou puxando com outros parlamentares, também com a Beatriz Serqueira, que não pôde estar na audiência pública de hoje, mas que é uma importante parceira dessa luta também. Vou passar agora, gente, então, para a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos escutar primeiro as secretarias e depois a FEMIG. Então, o Fernando Siqueira, gerente da Rede de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Bom dia, Bela. Bom dia a todos e a todas e todes. Bem, estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde. Acho que, primeiro, é importante, Érico, o Conselho Municipal de Saúde, enfim, ter se posicionado dessa maneira, numa audiência pública, com relação à municipalização. A gente estava em plenárias anteriores, eu acho que o posicionamento, neste momento, do Conselho Municipal de Saúde, com relação a ser favorável, dessa maneira que você se posiciona na municipalização, é muito importante para nós. acho que a sua fala, a gente estava esperando, desde dezembro, uma fala contundente dessa maneira. Acho que isso é importante. Acho que, há cinco anos, eu estou aqui na gerência da Rede de Saúde Mental, então, coordenação. É importante dizer que a área técnica, a nossa área técnica da saúde mental, sempre se posicionou e construiu essa municipalização, antes até da minha entrada. Acho que, quando a gente habilita o... Então, o CMT, que, inclusive, nessa gestão, a gente já tem chamado, eu acho que é importante, o Pedro fala que o nome, não só o nome é importante, mas teve uma importância para nós chamar de Cersam-AD Centro-Sul e Cersam-M Centro-Sul, esses equipamentos, garantindo, inclusive, para os usuários e trabalhadores, dizendo que a gente está trabalhando nessa lógica do cuidado e liberdade, e acho que a gente conseguiu habilitar, então, o CMT, que era um CAPS, um CAPS-AD, na verdade, como o CAPS-AD3, e o CEPAI, o Cersam-M Centro-Sul, como o CAPS também, que, de fato, aquela estrutura hospitalar, lá, de fato, é um hospital, era um hospital, um manicômio, um infanto-juvenil. Acho curioso também, quando o Pedro fala, eu estava... A minha história lá no CEPAI começa com a ocupação do Luiz Estrela, eu estava lá no primeiro dia da ocupação, descobrindo que aquilo lá era um grande manicômio, o Instituto Neuropsiquiátrico, a gente ocupou lá, inclusive nós, eu, com as minhas mãos, com outras pessoas, fomos descobrindo essas paredes que você está falando, paredes arranhadas de crianças, que tentaram fugir de lá, que tentaram essa liberdade, uma estrutura que faz parte do CEPAI, do Cersam-M Centro-Sul, que agora está com movimentos sociais, isso tem essa importância da história também que eu fui conhecer aquele Instituto Neuropsiquiátrico, que hoje é o Espaço Comum Luiz Estrela. Bem, a gente, nesses anos, caminhava para a municipalização de uma maneira importante. Houve ali, tanto a pandemia, dentro da, eu posso dizer, dentro do tempo da minha gestão, a pandemia, quanto uma relação difícil do Estado-Município, que atrasaram e colocaram um pé aí no freio da municipalização, porque, quando a gente fez essa habilitação do CMT e do CEPAI como CAPES, a gente já estava avançando para essa municipalização, mas a relação Estado-Município, naquele momento, não permitiu que isso avançasse, e aí, com a mudança do Estado, houve ali uma procura pela FEMIG, a FEMIG que aí, de fato, ela nos procura para avançar no processo de municipalização, e a minha conversa, área técnica, com a FEMIG, ela foi uma conversa que sempre avançou, uma conversa muito importante, interessante, junto à presidenta da FEMIG, a Renata, no sentido de a gente poder avançar na municipalização. Por questões internas da Prefeitura, houve, inicialmente, uma negativa da Prefeitura, dessa municipalização, o que eu me coloquei, enquanto área técnica, também completamente contrário à não-municipalização, insistindo, junto à FEMIG, junto à própria Secretaria de Saúde, que essa municipalização é e era extremamente necessária. A FEMIG, então, lança o edital, que eu também já me coloquei contrário, das OES para esses dois equipamentos, que faz também com que essa conversa possa avançar a partir também dos pedidos dos movimentos sociais, da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, do Fórum Mineiro de Saúde Mental, que fazem uma pressão importante para que esses equipamentos sejam municipalizados. E aí, sim, as conversas avançam. E, neste momento, a conversa está bastante avançada no sentido da municipalização. Estamos avaliando questões financeiras entre Estado e município de recursos, obviamente, a recurso, a desejo, tanto do Estado, do FEMIG, quanto do município, desse que essa municipalização seja realizada, e nós pretendemos que ela seja realizada até dezembro deste ano, de uma maneira assistencial completa. Já fui duas vezes, nesses últimos meses, nos equipamentos, para conversar com os trabalhadores com relação ao modelo assistencial de Belo Horizonte, que já é colocado especialmente no Cersame Centro-Sul-CMT, e que precisa, de fato, avançar, como já foi dito aqui, no Cersame Centro-Sul-CEPAI, que ainda existe ali uma estrutura hospitalar, inclusive física, que precisamos, de fato, dessa reforma. Há verba para a reforma, de fato, há dificuldade de quem vai realizar essas reformas, mas a conversa da municipalização está bastante avançada. Já, inclusive, foi colocada aos servidores da FEMIG a possibilidade da cessão para o município de Belo Horizonte sem perda de direitos, isso é uma questão que a FEMIG pode falar melhor do que eu, porque eles vão continuar trabalhadores da FEMIG até se aposentar. A municipalização é algo que não acontece há muitos anos também, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte e do Estado. Então, é algo que nós, gestores, também estamos aprendendo dia a dia com o processo de municipalização. Não é algo simples, é algo bastante complexo da gente ter que ver, desde questões de quem vai pagar a luz, quem vai pagar o telefone, até questões importantes dos trabalhadores. Eu gostaria aqui de estar nessa audiência, discutindo já, depois de dez anos, o SERSAMI Barreiro Oeste, que, como diz, o SERSAMI Centro-Sul atende Centro-Sul-Leste e Barreiro, o Barreiro fica extremamente prejudicado, as crianças e adolescentes do Barreiro, extremamente prejudicadas, porque é muito longe, não é territorializado. Eu já gostaria de estar dez anos depois, ou cinco anos depois da minha gestão, dizendo, olha, a gente precisa do SERSAMI Barreiro Oeste, a gente precisa do SERSAMI Centro-Sul, a gente precisa do equipamento de saúde mental dentro da regional Centro-Sul, que a gente não tem, a gente precisa de unidade de acolhimento de adulto e infanto-juvenil, quando a Lírica fala que lá no Ministério da Saúde eu estava junto com ela, que eles falaram das unidades de acolhimento, a Lírica falou só infanto-juvenil, mas falaram bastante de adulto, Lírica, de aumentar o número de unidade de acolhimento de adulto, cuja verba, inclusive, a gente recebeu da então vereadora Bela Gonçalves para abrir mais três unidades de acolhimento em Belo Horizonte. Eu espero que agora, com o Ministério da Saúde apoiando e dando financiamento, que a gente possa abrir mais unidades de acolhimento adulto e infanto-juvenil. Então, eu acho que a gente já, é importante, a gente devia estar numa discussão mais avançada do que essa municipalização, que somos área técnica da saúde mental de Belo Horizonte, favoráveis, e fizemos a pressão que a gente podia fazer em vários momentos para que isso acontecesse. É bom a gente poder ter tido a parceria da FEMIG que desejou isso e que nos coloca também essa possibilidade, como eu volto a dizer, a possibilidade da OES via a ser administradora, enfim, desses equipamentos, para mim, é inaceitável, como eu já disse em outras ocasiões, e colocar esses equipamentos dentro do SUS de Belo Horizonte, dentro da rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte, sob o escopo da gerência da rede de saúde mental, sob o escopo da Secretaria Municipal de Saúde, de maneira completa até o fim desse ano. Eu espero que isso aconteça e que a gente possa avançar nessa conversa, que ela não está em nenhum momento desde março. Essa conversa não parou. Nós temos um grupo técnico de trabalho, um grupo de trabalho para avançar na conversa, tanto da questão dessas... talvez desses detalhes que vêm desde a luz, telefone, quem vai cuidar, até a questão assistencial mais ampla. Então, assistencialmente, a gente espera que isso seja completado até o final do ano, já com a municipalização do serviço, já com o quines do serviço serem mudados para a Secretaria Municipal de Saúde, e que a gente possa absorver mesmo esses dois serviços de maneira completa até dezembro. Acho que é isso. Obrigada, Fernando. o grupo de trabalho que foi criado pela Prefeitura, então, ele já está funcionando. Já. Perfeito. Então, informação importante para a gente ir seguindo aqui nos debates. Vamos passar agora para a FEMIG. Então, queria chamar a Maria Tereza Coelho para a patela da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade, cumprimento aos presentes, cumprimento à mesa. Então, o Fernando já iniciou aqui muito bem a fala em relação ao projeto de municipalização. Consenso e desejo da FEMIG que esse projeto efetivamente aconteça no prazo, conforme o Fernando colocou aqui, até o final do ano. É um projeto muito complexo, porque ele tem uma série de áreas que precisam ser avaliadas, pensadas, diagnosticadas, para que a gente consiga fazer esse processo de transição da forma mais saudável, mantendo a qualidade assistencial, mantendo o acesso, para que a gente não tenha nenhum problema, nenhuma interrupção. Então, a gente precisa pensar sobre vários aspectos, e daí realmente foram criados os grupos de trabalho, na verdade, é um grupo único composto pela FEMIG e pelo município. esse grupo de trabalho se reúne sistematicamente, então, a gente tem reuniões presenciais, semanais, desde março, conforme o Fernando colocou, e a gente foi fazendo o diagnóstico exatamente das questões relacionadas a contratos, por exemplo, de prestação de serviços, a questão realmente do servidor, que tem que ser observada, é extremamente importante, a questão assistencial, a questão jurídica, para poder realmente se fazer essa transição de uma forma correta, legalizada. Então, isso tudo tem sido observado nesse grupo de trabalho, tem atuado arduamente, e a gente, no momento, está bem avançado, a gente está na fase realmente de fazer interface de diagnósticos, então, a gente está conversando sobre o que levantamos, a prefeitura conversando o que ela levantou, para a gente fazer a compatibilidade. Então, a aposta via um termo de cooperação técnica, ao princípio, esse termo vai ser assinado pelos dois entes, lá a gente vai ter um plano de trabalho para poder fazer esse processo de municipalização, como eu expliquei aqui, de uma forma gradual, tem coisa que é mais imediata, que o município consegue assumir imediatamente, outras, para ter uma transição, por exemplo, relacionada com o que ele falou muito bem, água, luz, manutenção, segurança, a gente tem que fazer isso de uma forma gradual, para que o município tenha a capacidade operacional, inclusive, de absorver esses serviços, que são de apoio à parte assistencial, o que tange à parte técnica assistencial, eu acho que está muito alinhado, a questão das diretrizes assistenciais, exatamente para poder minimamente manter e sim evoluir diante de tudo que foi colocado aqui. Então, para trazer para vocês realmente esse cenário, essa tranquilidade, que a FEMIC também entende, que na questão das unidades CEPA e CMT, a municipalização realmente é o melhor processo, dentro das premissas do SUS, dentro das diretrizes de descentralização e de municipalização dos serviços, respeitando a rede de atenção psicossocial. Então, também entendemos que é esse o caminho, e estamos trabalhando em conjunto com o município para que isso efetivamente aconteça. Como eu falei, o projeto é amplo, é complexo, tem várias questões que precisam ser observadas, mas a gente está pacificando cada uma delas e dando os devidos encaminhamentos. Está certo, obrigada, Maria Tereza. Agora passo para o Pedro Henrique, assessor estratégico da Diretoria de Contra, Atualização e Gestão da Informação da FEMIC. Bom dia, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer. É uma honra estar aqui, um pouco difícil esconder o nervosismo. Faço parte do grupo de trabalho técnico e responsável pela elaboração e pela execução da transição desses aparelhos, do CMT e CEPAI. A importância desses dois equipamentos de saúde, tanto para o usuário quanto para a rede de atenção psicossocial, é indiscutível. A diretriz é fazer dar certo, a prefeitura, as pessoas do senhor Fernando, do senhor Adriano, tem se feito muito presente, muito solícita. e, assim, acho que é agora uma realidade e a gente vai fazer tudo para dar certo, sem prejuízo da qualidade assistencial, sem prejuízo à população, sem prejuízo ao usuário, de maneira democrática, de maneira legal. Então, assim, gostaria de agradecer. É muito importante ver a participação de todas essas instâncias, do movimento, de todo mundo. e, assim, certamente a FEMIG, ela quer que dê certo essa municipalização, a integração aos demais SERSAMIs, aos demais CAPES de Belo Horizonte, como preconiza a Portaria de Consolidação nº 3, os demais instrumentos legais. Está bom? Agradeço novamente. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, então, estamos diante de um não-impasse problemático. Não-impasse! Porque, de fato, parece que todo mundo concorda com a municipalização do serviço. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, usuários, conselhos, estadual e municipal, todo mundo. No entanto, e temos um prazo, foi colocado aqui até o final do ano, esse processo de municipalização. No entanto, as informações que têm chegado para os conselhos, para as pessoas, ainda motivaram a gente a fazer essa audiência pública. Então, não é como se as coisas estivessem resolvidas. E aí, eu pergunto especialmente para a FEMIG, antes de também abrir aqui ao público, à plateia, quem quiser fazer o uso da palavra vai estar aberto, mas eu pergunto sobre o edital nº 1 de 2023. Porque, olha, existe um grupo de trabalho debatendo a municipalização, mas existe um edital de seleção para a contratação de OS em aberto. Então, assim, como está o andamento desse processo de seleção? Considerando, ele foi considerado ilegal, as OS serão convocadas e ocorrendo a municipalização, seria cancelado o processo? Porque eu fico imaginando que uma OS que faz a parte do concurso ganhe o edital, o edital de seleção, ela não vai desistir facilmente, ela, inclusive, pode judicializar o governo do Estado de Minas Gerais. Então, assim, o prazo para a convocação da entidade vencedora seria 17 de setembro de 2003, e o início do contrato de gestão é 16 de 10 de 2023. Isso está válido? Isso está suspenso? Porque o prazo da municipalização é até o fim do ano. Só que, antes de antes do fim do ano, está aqui a homologação de uma entidade vencedora desse processo seletivo. Em que pé está isso? Aqui, Bela, tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta. E aí, quer fazer no microfone? Pode fazer, Laura. Por favor. Porque, assim, a gente discutiu isso na plenária do conselho da participação da Comissão Municipal de Reforma nesse grupo de trabalho. E a devolutiva que a gente tem é que a gente não foi convocado ainda porque nunca chega o nosso tempo. Então, se está tudo andado, se está acontecendo, por que não nos chamam como foi deliberado? Vocês querem que a gente abra para o público primeiro e depois respondam? Eu só queria compreender. Sim, pode ir lá. Por favor, Lourdes. E também seria interessante que a Comissão Estadual de Reforma também participasse, já que a FEMIG faz parte do Estado. Seria bom as duas comissões participarem. E também o Poder Legislativo quer acompanhar. Essa audiência pública é uma audiência que vai tirar alguns encaminhamentos. Estava aqui já conversando com a Ju que seria importante que a Comissão de Municipalização fosse informada do andamento desse processo. Então, vamos fazer também um requerimento nesse sentido. Érico. Eu acho assim, se há o consenso do ponto de vista político sobre a municipalização, não existe nenhum motivo para ter esse edital vigente. Eu acho que o encaminhamento mais correto das instituições que estão aqui, os conselhos, do Conselho Estadual, a gente pode fazer uma atuação conjunta solicitando a secretaria que revogue esse edital imediatamente. Porque, inclusive, o Ederson sabe bem, o Ministério Público já recomendou que não tem que ter privatização da saúde atendendo às resoluções do Conselho Estadual. Então, assim, eu acho que é o encaminhamento mais óbvio, porque não há nenhum sentido de ter esse edital vigente, sendo que todas as estruturas da administração, as estruturas representativas, estruturas políticas, estruturas sindicais, todas são contra o processo de privatização, só a favor da municipalização, manter o caráter público, e o edital ainda está de vigente. Então, acho que fica aí o pedido de encaminhamento das nossas entidades, e se a Assembleia Legislativa também puder encaminhar, como resultado do nosso debate, a solicitação de revogação desse edital, eu acho que já é um caminho para a municipalização. Obrigado. Perfeito. Então, gente, eu vou abrir aqui agora para as inscrições, mas duas pessoas já tinham me passado aqui o desejo de participarem, eu só vou pedir uma licença de vocês, um minutinho, como eu sou a única deputada aqui nessa audiência hoje, eu não posso abandonar a audiência, mas eu preciso ir no toalete. Então, eu vou suspender rapidinho e já volto, tá, gente? Suspendo os trabalhos aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada. 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 Medal With Time e The Fundo Obrigada. Obrigada. Os trabalhadores, até hoje, não sentou com a participação do sindicato porque representam os trabalhadores. Os trabalhadores têm várias reivindicações a serem colocadas para a manutenção dos seus direitos e o governo, nem o governo municipal nem o governo estadual, estão ouvindo e dialogando com os trabalhadores. A vida desses trabalhadores também está envolvida nesse processo de municipalização. Seus direitos precisam ser garantidos e precisam ter diálogo. Nós defendemos a municipalização, mas, como defendemos a democracia, precisamos ter diálogo. Não é hora que estiver tudo pronto, falar assim, a partir de amanhã é desse jeito. Não pode ser. O diálogo tem que ser antes de que o contrato seja firmado, que o contrato seja assinado. Porque estamos vendo que a postura da FEMIG em tudo que diz respeito aos seus trabalhadores é primeiro publica, depois conversa. Não pode ser assim. Primeiro conversa, dialoga, garante os direitos, depois publica. Então, fazemos essa indicação que os trabalhadores sejam ouvidos no processo de construção da municipalização. Está certo, Deonara. Aproveitando para dizer, reforçar, que vamos fazer uma audiência pública no dia 30 muito importante sobre os ataques que os trabalhadores da FEMIG têm sofrido. Sabemos dos ataques às mães de pessoas com deficiência, a questão das pessoas serem forçadas agora a fazerem plantões extra para além do que faziam, a impossibilidade das pessoas reduzirem carga horária de 30 para 20 horas, conforme está previsto em lei, mas muitas vezes não tem sido ofertado. Então, várias questões sérias que vão ser debatidas na audiência do dia 30. Aproveito para convidar todo mundo. Vou passar agora para... Mas esse tema aqui também é importante e esse requerimento de que os trabalhadores também sejam ouvidos, com certeza nós vamos também encaminhar. Agora, a Miriam Abuit. Antes de mais nada, saudar essa unanimidade. E eu juro, não estou sendo nem hipócrita nem sarcástica, porque, na verdade, falarmos que nós somos a favor, unanimemente, de algum tema, tem sido, de uma certa maneira, uma tônica nesse Brasil de fake news, de hipocrisia etc. Então, todo mundo se diz antimanicomial já há um bom tempo. Todo mundo. Outro dia eu tive que ouvir um senador que é completamente favorável às comunidades terapêuticas, em uma audiência pública, falar que era antimanicomial. Tivemos que ouvir isso. Eu não estou... E outras coisas. Falar que é a favor de democracia. Está todo mundo falando isso. A questão, em relação a ser a favor da municipalização, pelo currículo que eu conheço de vocês, claro, eu acho que aqui nós não teríamos muita diferença em relação a isso. Todo mundo já tem uma trajetória grande no sistema único de saúde. Nós sabemos da potência desse jeito de funcionar. Então, assim, somos a favor da municipalização. A questão que se coloca é o seguinte, até onde nós vamos ser a favor da municipalização? Eu acho que é essa a questão. E eu acho, de verdade, que é essa a questão que faz com que, até hoje, dez anos passados, que é isso que vem emperrando. Se vocês falarem comigo, olha, nós somos todos a favor da municipalização, mas eu estou aqui, eu represento os interesses do município de Belo Horizonte. Não tem isso? Também tem. Eu represento os interesses do Estado. E por aí vai. Isto pode ser um grande emperramento para a questão da municipalização. Não é isso? Óbvio que é. É óbvio que é. Se vocês me falam também, já vou concluir, Então, vocês me falam, olha, é um ano, o prazo é daqui a um ano, porque nós estamos, assim, já afinadíssimos em tudo, muito amavelmente, um com o outro, nós estamos afinados em absolutamente tudo. Então, daqui a um ano, o processo da municipalização vai estar concluído. Eu acho possível o processo. Ou seja, todas as unidades já municipalizadas, a discussão que os trabalhadores já posta, a questão da reforma física do CEPAI, que é mais do que necessário, já vai estar mais ou menos licitada. O CERSAN, AD Centro-Sul, já vai estar trabalhando em uma lógica completamente voltada dos princípios com que Belo Horizonte trabalha, etc. Ok, esse prazo eu acho possível. Mas, se, vamos falar, então, é daqui a um ano que nós vamos falar para vocês que nós acertamos todos os pontos, isso é inadmissível, gente, de verdade. Porque daqui a um ano vocês vão falar, não, nós engastalhamos no ponto da luz. Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar a trabalhador? Quem vai pagar... Estou citando um exemplo qualquer. Isto é inadmissível. Então, o que nos incomoda, na verdade, é esse não saber do que é que vocês estão negociando. Até hoje, fica assim, nós estamos conversando, nós todos apoiamos, nós estamos nos dando muito bem, nós nos amamos, está tudo ótimo, daqui a um ano nós vamos concluir isso. Quem nos garante isso? Gente, ninguém aguenta mais essa enrolação. Sabe, assim, essa enrolação que não foram vocês diretamente que ocasionaram, mas já tem dez anos. E história é contada assim. Azar daqueles que estão nesse momento histórico no qual nós enchemos o saco. Entendeu? Nós não estamos aguentando mais essa situação de pendência assistencial, é a situação de pendência para o trabalhador, é a situação de pendência para os gestores, óbvio, e, em especial, para os usuários. É visível uma certa desassistência, um certo descompasso que acontece. Não estou falando que os cercanos de Belo Horizonte estão lindos e maravilhosos, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Estão com muitos problemas na rede. São poucos, não. Mas não dá mais para esse descompasso acontecer, como se nós, movimentos sociais, estivéssemos pactuando com essa situação. Então, gente, numa boa, eu acho que esse trem de um ano, ou vocês reformulam o jeito que vocês apresentam essa proposta, que é até o final do ano, Então, nós não vamos dar trégua para vocês nesse sentido. E tem que dar uma visibilidade. Uma delas, uma das possibilidades de vocês dividirem isso que vocês estão fazendo, e, óbvio, ninguém é bobo, é óbvio que tem impasses nessa negociação. Não adianta, gente, é óbvio. Interesse do Estado é uma coisa, interesse do município é outra. A gente sabe que vocês têm impasses. Então, e um jeito aí é esse, botar o movimento social ali dentro para poder ajudar, inclusive, gente, a fazê-los desmontar desses interesses, que provavelmente nem necessariamente são de vocês individualmente, mas os interesses que vocês representam. Nós temos que desmontar essa paridade. Entendeu? Nós temos que desmontar botando outras entidades e instituições que vão, inclusive, fortalecê-los nas negociações, gente. Não fiquem defensivos com isso, não. Nós não combinamos aqui, não está todo mundo afim da municipalização? Pronto. Vamos buscar aliados, os aliados para vocês. é botar, é botar o movimento ali dentro, é botar outras pessoas que não vão precisar de representar interesses de nenhuma instituição, a não ser os interesses dos usuários. É isso que vocês têm que entender. Então, é essa proposta que eu faço, que mais rapidamente, e que esse trem de prazo de um ano, gente, vai ter que ser formulado dessa maneira, porque um ano para combinar quem vai pagar a luz, o telefone, não, aí não dá, não. É um ano para concluir tudo, para baixar tudo. Obrigada, Miriam. Passo agora para o Leandro Frederico Gomes, e depois o Alex Rocha. Bom dia a todos, bom dia, bancada. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu sou membro da SUZAN, da Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais. Sou um sobrevivente do manicômio. Eu estive internado por 90 dias, passei por terapia de eletrochoque, que eles chamam de eletroconvulso terapia, e isso acabou deixando uma pequena sequela em mim, que eu tenho a memória um pouco mais curta. A curto prazo, ela é um pouco mais difícil. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência, só de eu ler, só um pedacinho daquilo que eu gostaria de estar colocando, que eu notei enquanto vocês falavam, conversavam. Bom, quando teve a Conferência Municipal de Saúde Mental, as pessoas argumentavam que não precisava de uma proposta só para municipalização, porque estava dada. Alguns meses depois, foi anunciada a privatização. Está dentro daquilo que a Miriam falou. Como é que nós vamos confiar que está tudo bem mesmo? a Suzana, além da Miriam, quer acompanhar de perto esse processo. Então, transparência dentro do processo é o que a gente pede. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Frederico. Agora, o Alex Rocha. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Bela Gonçalves. Eu só vi no intuito mesmo de estar trazendo uma carta destinada à Beatriz Siqueira, mas o senhor já está em posse. E sobre a municipalização, até lembro do abaixo-assinado que eu colhi, porque eu sou da Suzana, eu sou responsável pela regional norte e nordeste, e dentro de 45 dias também aprendo a estar colhendo, absorvendo a leste, oeste e a sul, e a venda nova para a Suzana estar ganhando mais força. E só isso mesmo que eu gostaria de estar falando, e muito obrigado, viu, ao senhor, por exigir pela senhora e o Ramon. Só isso mesmo que eu gostaria de estar falando. Seria uma carta destinada aos usuários do Centro de Convivência Rosemary Silva. Valeu. Obrigada, Alex. A Fabiana Fernandes pediu para ler a pergunta sobre... E ela pergunta sobre a participação dos trabalhadores no grupo de trabalho. Algo que também foi dito pela Deonara, não é? Importante. O próximo é o Pedro de Paula, Nascimento Teixeira. E aí a gente retorna para a mesa. Gente, na verdade, é uma dúvida. Quando a gente fala da municipalização, a gente fala também, então, de quem vai estar gerindo todos esses prédios que estão nesse quarteirão desse centro de concentração psiquiátrico que existia e ainda existe em BH. E do quarteirão desse campo de concentração psiquiátrico, a gente tem o prédio histórico, que hoje é uma ocupação urbana, que virou um centro cultural. A gente tem um anexo, que a Laura bem falou, que é das crianças que nunca tiveram território, foram desprovidas de vida e de laço social, e que agora estão ali naquela micro-SRT, que a gente nem sabe se é uma SRT ou não. A gente tem o prédio do CEPAI. E a gente tem um outro prédio que tem o nome do CEPAI ali ao lado da ocupação, que está completamente desocupado. Está até acobertado com tapumes de ferro, e que já vem tendo um diálogo de que ele vai para a Emominas ou não, mas já está um tempo para acontecer, a fachada dele foi até reformada. Eu queria saber o que vai ser feito com a infraestrutura desse prédio, ao lado do Luiz Estrela, que está sob o domínio da FEMIG do CEPAI. Porque, se a gente está falando da humanização do CEPAI, e da humanização da municipalização, a gente está falando de todo aquele complexo estrutural, inclusive arquitetônica. Então, não só onde as crianças estão, mas um prédio abandonado, sob a posse do Estado, que não vem cumprindo com a sua função constitucional, que é justamente ter alguma função social para que a gente fale de um patrimônio privado ou não privado, mas gerido pela organização estatal. E aí eu queria saber o que a gente vai fazer com esse prédio, ou se a gente vai ter, de fato, um prédio desocupado sobre a gestão do Estado, colado ao lado do CEPAI. O que a gente vai fazer com essa construção arquitetônica? Para além do Luiz Estrela, outro prédio desocupado? Tem um prédio abandonado de três andares, que já foi invadido várias vezes, inclusive já tiraram os fios de cobre, já tiraram os equipamentos lá de dentro, que recentemente foi tamponado com, não é grátis, mas tapumes de ferro, e que está lá com um banner de todo o tamanho, que a fachada foi reformada pela FEMIG e que ainda é um espaço do CEPAI. Pelo menos é o que consta na fachada da reforma, que aquele espaço pertence à Fundação Hospitalar de Minas Gerais e que constitui o complexo psiquiátrico do Centro Psíquico da Infância e Adolescência. E já dizendo pelo Luiz Estrela que não é do nosso interesse permanecer com uma construção arquitetônica desocupada ao nosso lado. Então a gente quer saber se o Estado vai cumprir com a função constitucional dessa arquitetura, quer desempenhar uma função social ou se aquele prédio está aberto para a sociedade civil. Eu acho que a pergunta é essa. Está certo, Pedro. Também participei da ocupação do espaço como o Luiz Estrela e foi muito importante o cuidado que todo mundo que fez a ocupação teve em transformar aquele espaço do antigo calabouço. Acho que o espaço onde eu me senti mais mal você vê uma estrutura túnel com pequenas salas que não cabem ninguém em pé com crianças com o rostinho triste desenhadas na parede, além das mãozinhas. É um horror que tem que permanecer ali para ser, de fato, um espaço da memória daquilo que a gente não quer ver de forma nenhuma. Então, um salve a todo o coletivo Luiz Estrela. E super pertinente a sua pergunta, inclusive, um dos requerimentos que nós vamos encaminhar aqui é uma visita oficial da comissão a essas estruturas ali do CEPAI, porque eu acho que, inclusive, ajuda a gente a continuar participando do processo de debate sobre a municipalização do serviço e pensar como que essa municipalização vai dar conta daquela estrutura física, uma estrutura manicomial. Está certo. Vou retornar agora, então, para a mesa. Quem gostaria de começar? Município? Vamos lá, Fernando. Eu acho que, então, a gente recebeu da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, de fato, o pedido para a participação do grupo técnico. A gente estava, na verdade, esperando a celebração do documento, o termo de cooperação técnica, para a gente entrar na parte assistencial, junto com os movimentos sociais. Mas eu acho que, a partir da que a gente ouviu aqui, talvez seja importante a gente conversar com a Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica da participação mesmo deles nesse momento. A gente tem a... A... A gente fez os estudos, na verdade, de viabilidade financeira, que é onde, de fato, quando a Miriam fala, onde tem uma possibilidade de emperrar. É no estudo de viabilidade financeira, que é onde haverá essa discussão maior e mais ampla de outras secretarias, que não só as de saúde, entre Estado e município, que é o valor dos dois equipamentos com RH chega a 13 milhões por ano. E é nessa conversa que está 13 milhões por ano. Nós sabemos que o valor dos CAPES de Belo Horizonte, tanto o CMT como o CAPES AD3, e o CEPAI, como também o CAPES AD3, que é assim que a gente pretende habilitar, como os nossos outros SERSAMIs, é um valor muito menor do que a FEMIG gasta, porque não é, inclusive, uma estrutura hospitalar. É muito menor. Então, a gente pretende, a partir dessa conversa que é feita dos valores financeiros, do valor que será repassado para o município avançar, e na assinatura desse termo de cooperação técnica, para que aí, sim, o que a gente pretendia, na verdade, é que essa assinatura fosse feita em... Então, é só importante dizer, nós, dentro do cronograma, o cronograma está sendo cumprido. A gente pretendia que esse termo de cooperação técnica fosse assinado em maio, junho, a gente está ainda... A gente está no final de maio. Então, a gente pretende que esse termo seja assinado em junho, para que a gente possa avançar na parte assistencial, porque, assim que a gente tiver a garantia dos recursos repassados pelo Estado, durante um tempo que é necessário para essa transição, a gente consiga, para que esse equipamento fique só com a prefeitura. Lembrando que nós temos os repassos do governo federal, para um CAPES, para os CAPES, e do governo estadual. Tanto o repassos do governo federal, lá em Brasília, eles nos anunciaram que vai aumentar consideravelmente o valor, eles não falaram quanto, mas falaram consideravelmente o valor de repassos para os CAPES, o que vai facilitar também para o município depois absorver esses dois equipamentos de uma maneira completa. É importante também dizer que a SRT Meninos de Oliveira, que foi falado aqui, também foi habilitada como SRT, agora há cerca de um ano e meio, dois anos. A Meninos de Oliveira é um anexo, de fato, ali do CEPAI, do Sersame Centro-Sul, onde moram, atualmente são idosos, que eram meninos, crianças que tinham retardo mental, algum grave, que moravam lá em Oliveira, no manicômio em Oliveira, foram retirados de lá para morar em uma casa, que, de fato, não era uma casa, era um anexo lá do CEPAI. CEPAI... Barbacena primeiro. Aí foi para lá. De Belo Horizonte. que agora foi habilitado como SRT para que a gente possa também ser absorvido dentro das SRTs de Belo Horizonte, para que saiam, inclusive, daquele equipamento, que não é uma casa. Nossos usuários, que foram desinstitucionalizados, moram em casas, para que eles possam, de fato, morar em uma casa que não seja dentro do manicômio, como eles moravam. Então, essa SRT faz parte desse processo de municipalização. Então, na verdade, são três equipamentos, que eu acho que é importante, a gente sempre esquece, por causa da grandiosidade dos outros, mas eu acho que tem essas crianças, não são crianças, são idosos, mas que sempre foram crianças, que eu acho que a gente tem uma função social com eles importante. Então, esse valor também inclui a SRT, desses 13 milhões de repasse para o município, que é essa conversa que ela não está, nem um pouco parada, ela está avançando, e a participação da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, dos movimentos sociais vai ser importante. Está certo. Então, as três estruturas que você falou, o CRT, o CERSAMI e... SRT, o CERSAMI e o CERSAMI AD Centro Sul, CMT, CEPAI e SRT. São os três equipamentos... Entendi, o terceiro. ...para serem municipalizados. Vamos passar agora, então, para a FEMIG. Então, vamos lá. Sobre a questão da demanda da suspensão do edital, a gente acolhe a demanda aqui, vamos encaminhar para a gestão da FEMIG, juntamente com o governo, que vai reavaliar isso com todo cuidado, diante aqui da discussão e da temática e do consenso aqui quanto à municipalização. Então, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários. E acolhemos a demanda. Em relação à conversa com os trabalhadores nas unidades, realmente é um anseio de todos, mas acho importante esclarecer que a Diretoria de Gestão de Pessoas já teve quatro vezes em cada uma das unidades, CEPAI e CMT, para ter uma conversa pessoal com cada um dos servidores. Então, no CMT, a gente já conseguiu esgotar essa conversa, 100% dos servidores tiveram essa oportunidade de conversar. Foi esclarecido que é o projeto do ponto de vista do trabalhador e, claro, também da assistência. A Prefeitura conseguiu participar, Fernando, de algumas oportunidades junto com a FEMIG para ter essa conversa lá. E, nesse momento, foram abordadas questões realmente que interessam o servidor, do ponto de vista do seu salário, dos benefícios, das GFs. Então, foi explicado para cada um as oportunidades que tem relacionadas à sessão para o município. Então, é uma sessão com ônus para a FEMIG. Então, é mantido o pagamento dos salários, com os GFs, com os benefícios. E o servidor que, porventura, não tem o desejo de ser municipalizado, vamos assim dizer, que tem a sessão, ele tem a oportunidade de ser removido para outro ponto da rede FEMIG. E a FEMIG está fazendo esse esforço de tentar conciliar o desejo do servidor com a demanda assistencial em cada uma das nossas unidades. Então, estão buscando para fazer esse casamento, inclusive com muita transparência. O pessoal tem desenhado critérios, inclusive, que vão ser publicados, para ter muita transparência no caso de empate. Vamos supor, vários servidores querem a mesma vaga. Então, para ficar tudo muito transparente. A mesa sindical já foi comunicada sobre a questão da municipalização. Claro que as conversas precisam avançar. São muito bem-vindos, claro, nesse momento. E a tendência é que isso fique cada vez mais forte, mais frequente, exatamente, porque o processo está avançando, o projeto está avançando. Sobre a questão do prédio lá do CEPAI, que o Pedro perguntou, eu tive informação aqui agora que essa parte do anexo que você colocou está cedida para a Emominas, formalmente, e a Emominas vai fazer uma reforma e realmente vai levar a sua estrutura lá para o local. Foi uma informação que eu tive, que realmente não é da minha área especificamente, mas eu busquei aqui para te informar. Qualquer outra dúvida específica sobre a questão arquitetônica lá dos prédios, a gente pode conversar e a gente faz um encaminhamento para a área específica, infelizmente, eu não consigo te dar outras informações mais aprofundadas. Mas, em relação ao anexo, realmente está formalizado com a Emominas. Está bom? Com licença, um dos trabalhadores, eu leio muito bem, foi a sexta proposta, o 8º, a 10ª, a 4ª, a 10ª, 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 e a 10ª, a 10ª, a 10ª, e o outro brasileiro, então, tem um funcionário, não, não, nada, a 10ª, Está o incremento de RH do Centro de Convivência e do Sersans. Na verdade, porque ainda não foi liberado pela secretária anterior e pelo secretário de Saúde, mas tem a proposta de aumento, de incremento de RH do Sersans e do Centro de Convivência, ela já foi feita há mais de quatro anos também. Não. Então, é, outra audiência, mas vamos seguir firme na luta. Gente, a gente, desculpa, a Lourdes, presidenta, quer ainda fazer uma... É bom falar presidenta, não é, gente? Eu gosto. Quer ainda fazer uma consideração. Eu gosto de ouvir o arro, porque são muitos presidentes, não é? Então, eu só queria lembrar, Bela, que nessa plenária que nós fizemos em fevereiro, a gente pediu a suspensão imediata do edital. Então, assim, eu acho que a gente levar, eu acho que tem que garantir, inclusive, a resposta, porque não foi suspenso nessa época. E concordo muito com o que foi colocado pela Miriam, que a gente tem que ter prazos, tem que aprazar, porque a gente vai e fica nessa gangorra. Se a gente tem um pedido de um conselho estadual, com várias representações de usuários, inclusive, que 50% são representações de usuários e usuários, se a gente pede a revogação do edital e ele não é revogado, a gente tem que entender por quê. E vai pedir de novo em uma audiência pública. Então, a impressão que me dá, às vezes, é que há essa história. O que está por trás disso? Já que todo mundo quer, a gente tem que entender por que não aconteceu ainda. E aí, se todo mundo quer e é consenso, eu sugiro que a gente coloque prazos. E esses prazos têm que ser, talvez sair como encaminhamento, não sei, Bela, mas aprazar isso. Porque já tem quanto tempo que nós estamos nessa? E é legal, não é, Lourdes? Porque o Fernando menciona a existência de um calendário, então seria importante conhecer um pouquinho mais, se pudesse detalhar. A proposta é de um plano de trabalho. Vou falar aqui do plano de trabalho primeiro. O projeto, como a gente começou a mencionar para vocês, tem um termo de cooperação técnica, o qual ele tem um anexo, que é um plano de trabalho. Exatamente o qual tem prazos, que a gente está acabando de avaliar, a efetividade e a coerência de efetivamente ocorrer, sobre várias coisas, várias questões. Então, tem a parte, por exemplo, só para dar um exemplo mais concreto aqui. A avaliação dos contratos que a FEMIG vai conseguir assumir por um determinado tempo até o município. Então, a gente elencou toda a relação de contratos, o município agora está estudando. Olha, eu dou conta de assumir isso a partir do mês X. Então, isso vai estar lá no plano de trabalho. Mês X, a prefeitura assume, por exemplo, o contrato específico. E assim vai ser. A transferência da assistência, a questão, por exemplo, de regularização de quinesco, e tem que fazer uma transferência formal, claro, para o gestor, o qual vai ser responsável. Questões realmente, por exemplo, o termo de sessão de uso do próprio prédio. Isso tem toda uma legalidade, e ela tem prazos para ocorrer. E esses prazos não necessariamente dependem de nós. Então, o contexto legal, por trás de um termo de sessão de uso, ele tem toda uma viabilidade jurídica que tem que ser avaliada para efetivamente acontecer. Então, esses prazos, a gente está nessa fase do projeto, é realmente fechando tecnicamente as possibilidades de prazo, entre Estado e município. E a gente vai trazer, a gente pode apresentar esse plano de trabalho, inclusive com a participação das comissões, do controle junto com a gente, para a gente poder estar repassando e vendo a viabilidade desses prazos. Mas, assim, técnico, esses prazos foram baseados tecnicamente. Por isso, a questão do ano que foi falado, porque, a princípio, falo a princípio porque podem ter questões externas, mas, do ponto de vista técnico, em um ano a gente consegue vencer e, efetivamente, fazer a transição da municipalização. E sobre o edital? Sobre o edital, pessoal, essa tomada de decisão, de suspensão, não, ela não está na minha alçada. Mas, assim, vou levar a demanda, como eu falei aqui, para a outra gestão, para a discussão, para a reavaliação. Infelizmente, eu não consigo, enfim, aprofundar nesse tema com vocês, porque eu sou uma técnica que vim aqui esclarecer sobre o projeto específico da municipalização. Mas eu vou levar. Obrigada, Maria Tereza. O que nos preocupa, e eu queria reforçar que eu saio um pouco preocupada da audiência, é que, enquanto o edital está vigente, a gente não tem segurança no processo de municipalização. Então, por mais que vocês, técnicos, venham até aqui e falem que estão trabalhando de forma atenta, de forma cuidadosa, e eu não tenho dúvidas disso, desse processo de municipalização, a manutenção de um edital para a privatização é como se fosse uma espada sobre a cabeça de usuários, de trabalhadores, e do próprio processo de negociação. Ele acontece justamente com a faca no pescoço. O edital parece que está ali quase com uma faca no pescoço. Se esse processo aqui não se efetiva, o resultado vai ser a privatização do serviço. Então, é muito preocupante esse ponto. É muito preocupante. Eu entendo que vocês não tenham ainda a resposta definitiva sobre isso, mas eu espero, então, que na audiência pública do dia 30 tragam a resposta sobre isso, que é uma audiência específica, sobre a FEMIG, e se puderem, no dia 30, trazer a resposta sobre o cancelamento desse edital, eu acho que será de bom tom. Entendo que vocês não vão conseguir responder agora, numa ligação, mas já agora, até semana que vem, eu acho que é um bom prazo, e eu vou cobrar, no dia 30, da presidenta da FEMIG, de quem vier da FEMIG, essa resposta. Está certo? Vamos, então, para a leitura dos requerimentos, gente? Podemos? Eu só queria fazer dois encaminhamentos. Claro, Marta, vamos lá. Aqui, eu queria dizer para vocês, para a Maria Tereza e para o Fernando, que, na audiência do município, ela ia acontecer agora, dia 31 de maio, mas ela não acontecerá. A gente já pediu o adiamento em função da Conferência Estadual de Saúde, que começa segunda-feira, que é um espaço também que a gente tem que reafirmar a questão da municipalização, foi aprovado na Conferência Estadual de Saúde, reafirmar isso na Conferência Estadual. Eu acho que, logo na sequência, Maria Tereza e Fernando, vocês podem apresentar esse cronograma técnico. E, para a deputada, ela já colocou aqui, ela pediu uma resposta até o dia 30, a Bela, e já fica. É uma sugestão que eu não sei. Mas eu acho que vai ter que os deputados, talvez junto com o Conselho, também, em algum momento, se isso discutir essa questão desse edital, numa reunião, não sei, com o governo direto, não sei se é ele, que tem que revogar o edital junto com o secretário. Porque aqui, nesse momento, quem está aqui representando, não tem a governabilidade para fazer essa revogação. Os representantes aqui da secretaria. Miriam, tudo que é falado fora do microfone não aparece na transmissão. e a revogação desse edital, é um indicativo que as negociações são indivíduas. É mais ou menos a perspectiva que Bela fala. Não dá para trabalhar com o Estado colocando essa marca de descoço, ou no município, ou no nosso. Então, se você nos revoga, a mensagem aponta que as negociações estão em... É isso. É isso. A revogação é um indicativo, acho que até bom para vocês, da FEMIG, do município e do Estado, porque, como a Miriam bem disse, azar histórico de vocês, que hoje estamos nessa posição de movimento, ou de parlamentar, para cobrar, porque a gente é chato nisso. Então, a gente vai ficar em cima até a revogação desse edital e a essa municipalização. Acho que isso é importante. Pessoal, vou, então, passar para a leitura dos encaminhamentos. Eu trouxe meu chapéu do 18º. Lindo. Ganhei de presente lá da pessoa que fez o cartaz esse ano. Uma arte maravilhosa. A Maíra foi... Era dela. Eu achei lindo. Tem aqui a luta contra a criminalização das drogas, a luta LGBT. Tenho muito orgulho de ser a primeira parlamentar orgulhosamente LGBT dessa Assembleia. E a luta dos povos indígenas, que está tão fortemente atacada essa semana. Então, vou pôr... Amorosidade. Ah, e a amorosidade. As flores, a amorosidade. Então, gente, eu acho fundamental dizer que a gente está... Eu acho que o Pedro fez uma fala muito feliz de que a gente está, com esse processo de municipalização e reforma do equipamento, botando fim a uma história de horror. É uma história que começou há décadas atrás, há muito tempo atrás, com a construção desse hospital psiquiátrico infantil, esse manicômio infantil, que carrega um peso vergonhoso para o Estado de Minas Gerais, que ainda tem pessoas que tiveram um histórico tão grande de violação. Imagina, não conhecia essa história, de que estavam no manicômio de Oliveira, as crianças foram passadas para Barbacena, e hoje são crianças idosas num espaço que não é adequado enquanto moradia para desinstitucionalização, como deveria ser. E são esses processos que precisam agora avançar. E eu acho que é um bom recado para toda a sociedade mineira, que luta tanto pelo fim dos manicômios, é um recado tão importante para a reforma psiquiátrica, que a gente consiga, de fato, concluir esse processo em um ano. Eu acho que essa é uma luta muito importante, e nós vamos ser chatos e ficar em cima, junto com os movimentos, para que isso aconteça. Sei que é do interesse dos gestores públicos que estão aqui, mas eu peço que, se tiverem algum entrave, avisem o movimento, avisem a gente parlamentar, que nós vamos fazer barulho. Nós vamos fazer barulho para essa coisa avançar. Vela, posso só pedir? Claro, Érico. Um encaminhamento? Sim. Acho que é importante, eu sou bem direto, acho que quando a gente fala de um processo que a gente quer começar e terminar, tem que ter cronograma. Porque, assim, senão fica essa coisa mais solta. O que vai acontecer nos próximos meses? Cronograma com entregas mensais. O que vai acontecer no mês que vem? O que vai acontecer no outro mês? Até dezembro a gente finalizar. Eu acho que isso é dar uma segurança também. Vai finalizar, vai terminar esse edital até o final do mês que vem. Beleza. Ratificar, acabar, publicar. Beleza. Vai ter reunião para discutir a questão da infraestrutura. Beleza. No outro mês vai definir a questão do RH. No outro mês vai definir a questão da reforma. Eu acho que é isso que a gente precisa também. Porque a sensação, gente, eu sei que parece que é uma crise, mas parece aquele filho sem pai, ficou empurra, empurra. Não, quem vai assumir o quê? E a política estadual, a política municipal, ela faz parte da política estadual. É filho dos dois. Não é um que está passando para o outro. Está passando a administração, mas complementa a política estadual e tem que ter uma ação nesse sentido, que o Estado está agregando na política estadual o processo de municipalização. Não é uma entrega, não é um... Não, estou entregando para vocês, não. Eu acho que isso é importante para o Estado assumir, e para a gente assumir isso, que os dois querem fazer isso. O município quer construir a política de saúde mental, o Estado também quer construir a política de saúde mental, e nós vamos pactuar. Não é decidir de quem que assume só alguma responsabilidade. A responsabilidade continua sendo dos dois de poder complementar a questão do RH, do financeiro, da estrutura e tudo mais. É isso, a solicitação do cronograma até dezembro. Perfeito. Vamos lá, então. A gente fazer esse entre os pedidos. Vou ler aqui, então. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais, se a deputada que subscreve pede que seja encaminhado ao presidente da FEMIG pedido de informações sobre, no âmbito do processo de municipalização do Serviço de Saúde Mental em Belo Horizonte, como se dará a transição dos trabalhadores do Centro de Referência em Saúde Mental, Álcool e Drogas, o CERSAM, AD, e o Centro de Referência em Saúde Mental da Infância e da Adolescência, o CERSAMI, especificando o cronograma do processo de municipalização, os procedimentos e etapas envolvidos e se haverá perda de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Requer ainda, seja informado o número de funcionários, o número de usuários que será afetado no atendimento e o orçamento mensal de cada equipamento de saúde mental citado. Um próximo requerimento, que é um pedido de providências à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, para que seja revogado o Edital 1, de 2023, que tem por objetivo o processo de seleção pública de contratação de pessoas jurídicas de direito privado para o gerenciamento, operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde mental, contrariando, considerando que tal modalidade de contratação, contraria a resolução 64 do SES, MG, e que o Conselho Estadual de Saúde deliberou pela imediata revogação do aludido edital. Também requer que seja encaminhado a FEMIG, pedido de providências para que sejam reformadas e adequadas as dependências do Centro de Referência em Saúde Mental da Infância e do Adolescente, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, para garantir o tratamento digno a crianças e adolescentes, assegurando que o projeto de reforma seja apresentado e debatido com usuários dos serviços, trabalhadores e movimentos sociais. Na verdade, a gente espera que essa reforma aconteça pela Prefeitura de Belo Horizonte ou pela FEMIG. Então, eu vou dar uma modificada nesse requerimento para que a gente peça aos dois essa reforma. Vamos lá. O próximo é que seja encaminhado ao presidente da FEMIG, pedido de informações sobre o andamento e o cronograma dos trabalhos do grupo de trabalho criado pela Prefeitura de Belo Horizonte, conforme consta no ofício 5923, dirigido à FEMIG, para a retomada das negociações entre a Secretaria Municipal de Saúde e a FEMIG, para viabilizar a municipalização dos serviços de saúde mental na cidade. A gente coloca aqui para que sejam apresentados eventuais impasses, que a gente espera que não aconteçam mais. Mas é isso. O próximo é que seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o andamento e o cronograma dos trabalhos, do grupo de trabalho criado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, esse aqui também a gente vai colocar a pergunta sobre os impasses. Apesar de... É, tá, vamos lá. O próximo é que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, pedido de providências para que seja incluída a participação dos conselhos estadual e municipal de saúde e dos movimentos sociais no grupo de trabalho criado para viabilizar, em acordo com a FEMIG, a municipalização do serviço de saúde mental de Belo Horizonte. O Fernando já deu o aval positivo, mas, de qualquer maneira, a gente reforça aqui esse encaminhamento. O próximo é que seja incluída a participação dos conselhos. O próximo é a Secretaria Municipal de Saúde. Pedido para que seja incluída a participação dos conselhos estadual e municipal dos movimentos sociais no grupo de trabalho criado para viabilizar, de acordo com a FEMIG, a municipalização dos serviços. Requer que sejam encaminhados relatórios bimestrais das atividades ao grupo de trabalhos aos conselhos estadual e municipal. A gente pediu, né, gente, para que, além de incluir a participação, que seja dado relatório também a essa comissão. Esse foi o outro requerimento que eu não li até o final, mas requeria os relatórios bimestrais da comissão também. Então, o próximo, né, a deputada requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre o orçamento aplicado na política de saúde mental em 2022 e o previsto para 2023, bem como sobre os investimentos e ações específicos para a implantação e fortalecimento dos CAPS I e CAPS I e CAPS I em todo o Estado. Próximo, né, requer que seja encaminhada ao secretário municipal de saúde em Belo Horizonte, pedido de informações sobre como se dará a transição dos trabalhadores do Centro de Referência em Saúde Mental, Álcool e Drogas e do CERSAMI, especificando o cronograma do processo de municipalização, os procedimentos e etapas envolvidos e se haverá perda de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Requer ainda seja informado o número de funcionários, o número de usuários afetados no atendimento e o orçamento mensal de cada equipamento de saúde mental citado. E o próximo, que seja realizada a visita técnica ao Centro de Referência em Saúde Mental da Infância e da Adolescência e aos prédios abandonados situados no mesmo quarteirão e também ao Centro de Referência em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do município de Belo Horizonte para verificar as dependências desses equipamentos e o andamento da municipalização do serviço de saúde mental no município. É bom que, como a gente deixa essa visita técnica marcada, a gente pode pensar ela para daqui a dois meses, três meses, como forma também de indagar sobre o avanço dos trabalhos. Próximo. Que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde pedido de informações sobre o andamento, eventuais impasses e o cronograma de trabalhos, conforme foi sugerido pela Miriam. Acho que é isso, não é? Então, pronto. Muitos requerimentos. Vamos que vamos. Um salve à luta antimanicomial, manicômios nunca mais, comunidades terapêuticas também não. Temos que fazer essa luta imprescindível aqui na Assembleia. Agradeço a presença de todas as pessoas presentes. Agradeço também a presença da FEMIG, da Secretaria do Estado de Saúde, do município. É muito resolutivo quando a gente tem a presença de todos os órgãos envolvidos. E, por isso, eu acho que essa audiência foi muito importante e foi um sucesso. Mas o sucesso maior a gente quer ver com esses serviços operando de forma municipalizada, com essas estruturas reformadas e todo o equipamento readequado, também em forma de trabalho, para atender da melhor forma possível os usuários da saúde mental, em especial crianças e adolescentes. Vamos que vamos. um abraço e agradeço a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos e convoco as pessoas para a próxima reunião ordinária da comissão. e agradeço a todos os seus trabalhos. Obrigado.